Agora são 10 minutos para 5 no horário de Brasília, muito boa tarde, segunda-feira 17 de maio. A semana foi aberta com o mercado de preços estáveis do boi gordo em São Paulo. O cenário foi sustentado pelo baixo volume de negócios realizados pelo pecuarista com a indústria. Na segunda semana de maio, a balança comercial registrou um superávit de 2 bilhões e 900 milhões de dólares. No mês, o saldo é positivo de 4 bilhões e 800 milhões de dólares. E no ano, também saldo positivo de 23 bilhões de dólares. Esse resultado se deve principalmente às exportações de produtos do agronegócio. No período, o Brasil exportou 5.500 toneladas de carne bovina in natura. Esta semana, segunda semana, foi a semana passada. Você confere o desempenho da carne bovina, de frango, carne suína e também dos grãos. Na agenda de eventos, destaque para o leilão que encerra o Júlio na Fazenda, sete dias nas sete estrelas. Depois de uma semana de vendas a preço fixo de animais de produção, hoje a venda é de animais de genética superior. São matrizes Nelore avaliadas e touros indicados para coleta de sêmen em central de inseminação artificial ou ainda touros indicados para repasse de vacas no campo. São as ofertas do leilão que o Canal do Boi transmite logo mais às 8 horas no horário de Brasília com realização da Central Leilões. Estes são alguns dos assuntos que você vê a partir de agora no Mais Pecuária. O Mais Pecuária também pode ser assistido ao vivo pelo Facebook do Canal do Boi ou pelo nosso portal sba1.com. A Copcarnes é uma cooperativa de produtores de bovinos de corte do norte do Paraná. A cooperativa produz o novilho precoce para atender a um nicho de mercado mais exigente de consumidores que chegam a pagar mais pela qualidade do produto. Veja mais com o repórter Mauro Andrade. A Copcarnes, cooperativa de carnes nobres do norte do Paraná, trabalha com as raças britânicas, especialmente a Berdim Angus e Heriford, abatendo os animais abaixo de 24 meses. Geraldo Morelli, zootecnista e gestor da Copcarnes, fala dos critérios adotados para manter a qualidade dos animais abatidos. O produtor hoje da Copcarnes tem que se organizar em termos de trabalhar com o padrão de qualidade que a cooperativa vem buscando e que o mercado vem exigindo, que são produtos de cruzamento com raças britânicas. Hoje praticamente dá para dizer que 90, 95% do produto da cooperativa é cruzamento com raças britânicas. Aí entra o Angus, entra o Heriford, entra os produtos como Brafford, Brangos, enfim, são esses produtos. Para isso ele também tem que se organizar para terminar esses animais aí dentro da faixa de idade que a cooperativa trabalha, que são animais no máximo até 24 meses, tanto macho quanto fêmeas. E para ele conseguir fazer com que esse produto chegue até os 24 meses, ele tem que trabalhar uma boa estratégia. Primeiro, ou comprar ou produzir uma boa genética, que hoje a maioria usando aí da IATF tem conseguido trabalhar com um produto bastante superior e que conseguem aí fazer essa terminação com um animal relativamente pesado. Fêmeas hoje na cooperativa se abate aí por volta de 14, 15, 16 arrobas e macho em torno aí de 20 a 22 arrobas. O produtor associado da Copcarnes deve atender algumas exigências em termos de acabamento para entregar um produto dentro dos padrões de qualidade que o mercado deseja. Quando a gente fala em qualidade de carne, a gente está falando em idade do animal precoce ou até superprecoce. Nós estamos falando na questão de uma carne com bom acabamento e também marmoreio, que é uma coisa que caracteriza bastante essa qualidade dessa carne que a gente vem colocando no mercado e que o mercado vem exigindo. De Arapongas, no Paraná, Mauro Andrade. Os custos para produzir frangos e suínos subiram 40% em um ano. O cálculo é da Embrapa e o assunto é um dos destaques de mercado ao vivo da BBM, Bolsa Brasileira de Mercadorias, com a Sara Kirchhoff. Uma elevação muito grande nos custos, não é Sara? Muito boa tarde. Exatamente, Zaidan. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Um assunto que a gente tem trazido aqui, especialmente no que se refere à ração animal por causa do preço do milho que tem subido muito, batido recordes históricos no Brasil. E esse levantamento da Embrapa, ele realmente mostra, de fato, essa elevação, como você falou, bem significativa de 40% ao longo dos últimos 12 meses. E o cenário se manteve em alta durante o mês de abril e a gente vai ver em tela de quanto que foram essas elevações nessa pesquisa que é medida pela Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa. Então, no mês de abril, na comparação com março, os custos de produção de suínos tiveram uma elevação de 2,33%. Já os custos com a produção de frangos tiveram uma elevação de 2,75%. Em relação ao ICP suíno, em 2021, só agora esse ano, a elevação já chega a um total de 7,11%. E no mês de abril, pela primeira vez, esse índice ultrapassou os 400 pontos. E no acumulado de 12 meses, a alta está em 44,55% do ICP suínos. E a pesquisa destaca que o custo de produção por quilo do animal vivo está em R$ 7,03. Em relação a esses números, a alimentação, ela representou 82,11% dos custos de produção no caso da suinocultura, segundo esses números mostrados pela Embrapa. 82,11% dos custos totais vem da alimentação. Aí dentro da alimentação, a gente destaca o milho, que respondeu por 46,88% dos custos, com valor extremamente elevado, como a gente sabe, a saca acima de R$ 100. O farelo de soja respondeu por 25,37% dos custos totais. Os núcleos vitamínico-minerais por 8,3% e o farelo de trigo por 1,5% dos custos totais. Já em relação ao ICP frango, começando a destacar o mês de abril, o índice da avicultura medido pela Embrapa, ele teve uma elevação de 2,75%. Em 2021, um avanço de 14%, 14,08%. E nos últimos 12 meses, uma alta de quase 40%, 39,78%, um pouquinho abaixo em relação ao de suínos, mas ainda assim uma elevação muito significativa. Sobre o ICP frango, no mês de abril, a alimentação dos preços do pintinho de corte, por exemplo, que é um levantamento feito também pela Embrapa dentro desse estudo, foi de 1,56%. E a nutrição subiu 0,94%. O custo de produção por quilo do frango aparece em R$ 4,99. A alimentação representou 75,29% dos custos totais. As despesas com pintinhos de um dia têm uma elevação de 13,58% e a mão de obra subiu 3,82%. Números apresentados, portanto, pela Embrapa. Aliás, a representação, a despesa com pintinho representou 13,58% e a mão de obra 3,82%, só fazendo uma correção. Em pesquisa feita pela Embrapa, ela também destaca que a depreciação das instalações e o custo de capital responderam por 1,93% e 1,60% respectivamente. E os estados de Santa Catarina e Paraná foram utilizados como referência nesses cálculos porque são os maiores produtores nacionais de suínos e também de frango de corte. Frango de corte no caso do Paraná e de suínos no caso de Santa Catarina. Então, realmente, esse estudo da Embrapa, ele corrobora com tudo isso que a gente tem visto, uma alta bem impressionante, principalmente na nutrição animal, nas rações, em função do preço do milho e também do farelo de soja. Agora, a gente conseguiu ver isso claramente por meio desses números do estudo da Embrapa. Depois, eu volto com mais informações, trazendo o fechamento do mercado financeiro para esta segunda-feira, abrindo as semanas. A Zaidan, é com você. Combinado. Obrigado, Sara. Até daqui a pouco. A projeção de crescimento da economia em 2021 foi, mais uma vez, revisada para cima no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Economistas estimam o PIB brasileiro, ou seja, a soma de todas as riquezas produzidas no país, a economia do país em 2021, em 3,45% este ano. No relatório da semana passada, a estimativa era de 3,21% de crescimento. A expectativa de inflação para o ano subiu de 5,06% para 5,15% esta semana. O relatório traz ainda a projeção de 5,5% para a taxa Selic de juros até o final deste ano, a mesma da anterior. E a estimativa para a cotação do dólar no final deste ano caiu de R$ 5,35 para R$ 5,30 nesta semana. Cinco horas mais um minuto no horário de Brasília. Vou chamar agora o leiloeiro Gabriel Borges e os destaques da Genética BR com o touro do dia. Olá, obrigado mais uma vez aqui com a Ação Todo do Dia, trazendo no Genética BR uma ação espetacular, válida para o dia de hoje, segunda-feira, dia 17 de maio, um touraço, um touraço numa condição excepcional para você. A Ação Todo do Dia é válida só para o dia de hoje, dia 17, onde a gente pega o sêmen de um raçador e a gente faz um desconto absurdo, como você vai ver aí. Na sequência, é o touro Eficiente FVC, é um touro que normalmente nós trabalhamos ele aqui a R$ 18,00 a dose de sêmen e hoje na Ação Todo do Dia, válido até a meia-noite de hoje, nós vamos colocar as suas doses de sêmen por apenas R$ 12,00. Olha que coisa boa, que extraordinária configuração, patrimônio genético que tem esse touro e ele que vem aí com índice genômico de 18,43, é um filho do rei Armador, na Sumaya que vai ao grande Quark da Colonial, que vai ao grande Zefec Abdala. Patrimônio genético também, na linha baixa materna, Sumaya, a mãe dele, é filha do grande Ilíaco da Java, touro de configuração extraordinária. E fora a beleza racial que o amigo está vendo aí, ele que é deca-1 para várias características genômicas aqui, como o peso ao ano, ao sobriano, a desmama, a fase materna, total materno de peso a desmama, para a idade, ao primeiro parto, para stayability, para perímetros, para a área de olho de lombo, olha o lombo desse animal, para acabamento de carcaça, precoce, musculoso, está aí tudo de bom, que um raçador aí, melhorador de gado, pode oferecer para você e nós trazendo, e nós estamos trazendo ele aqui na Ação Toro do Dia, compartilhando essa genética de ponta para você, aí que precisa abastecer os botijões, para que precisa comprar volume, fazer a aquisição desse touro, numa condição excepcional, R$ 12,00 é a dose de semen dele, lembrando que ela é válida só até a meia-noite de hoje, em segunda-feira, dia 17 de maio, amanhã, terça-feira, ele volta na condição normal de R$ 18,00 e aí o amigo perde o bom negócio, né? E Genética BR, você sabe, é bom negócio de ponta a ponta, começa não tendo aí a comissão para pagar, vai pagar só as doses adquiridas, pode parcelar em até seis vezes com parcela mínima de R$ 500,00, acima dos R$ 3.000, entregamos para você com frete por nossa conta e agora essa opção do Toro do Dia, que possibilita você fazer um investimento menor na compra de volumes. Eu vou ficando por aqui, agradeço mais uma vez a grande oportunidade, mas olha, reflete aí, até a meia-noite só. Um abraço. Agora são cinco horas mais sete minutos no horário de Brasília, ou quatro horas e sete minutos em Campo Grande. Você vê imagens ao vivo da capital de Mato Grosso do Sul. Neste momento, tarde limpa, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura em 27 graus. Mudanças no comando da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira, que estava titular desde o início da gestão do governador João Doria, do PSDB, vai assumir a presidência da Agência Estadual de Promoção de Investimentos do governo, a Invest SP, que possui escritórios no Brasil e até fora do país, como em Xangai, na China. A pasta passará a ser comandada pelo deputado estadual Itamar Borges, do MDB. O anúncio foi feito em nota distribuída ontem à noite. O ex-presidente da Invest SP, Wilson Melo, volta a trabalhar na iniciativa privada, segundo a nota. Veja agora as informações da Casale. Amplie o retorno do seu investimento, aproveitando os resíduos orgânicos produzidos pelo gado. Transforme o seu esterco em adubo orgânico e distribua com a Lec da Casale, a melhor espalhadora de esterco sólido do mercado. Trabalhando desde 1990 com a Lec, a Casale colocou todo o seu know-how e o que melhor observou no mundo em sua nova versão. Lançada em 2014, uma de suas grandes inovações é a utilização do aço galvanizado a fogo de alto grau de proteção contra corrosão. Alta performance, baixo custo operacional e grande vida útil. A Lec distribui em uma faixa de até 12 metros, controlando a quantidade distribuída por hectare através da regulagem da velocidade da esteira e da abertura da comporta. A Lec foi projetada para durar sob severas condições de trabalho. Possui esteira transportadora com correntes calibradas super reforçadas. Motor redutor hidráulico de alta qualidade e dois potentes helicoides também em aço galvanizado a fogo. Toda essa estrutura é importante para suportar pequenos resíduos como pedras e pedaços de pau que vêm comumente misturado ao esterco. Além disso, possui um robusto chassi com um exclusivo cabeçalho com feixe de molas que reduz o impacto no trator e na caçamba. A Lec trabalha também com a distribuição de resíduos de cama de frango, composte barn e compostos orgânicos minerais. A Lec tem como opcionais o rodado Tandem, o kit suplemento de carga para transporte de silagem e o kit para aplicação de calcário para reforma de pastagens. A Lec é sem dúvida a melhor solução para a distribuição de resíduos orgânicos para aumentar a sustentabilidade e os ganhos de sua fazenda. Tenha você também uma Lec e produza mais com a Ricasali. No comentário de hoje, Antônio Resch destaca que é inegável a modernização da pecuária de corte. Nas últimas décadas, as áreas de pastagem encolhem e a produtividade do rebanho aumenta. Muito boa tarde, Resch. Qual é a receita? Olá, Jorge. Muito boa tarde. A receita, meu amigo, é tecnologia. Como você sabe, 85% dos animais abatidos no Brasil são oriundos de pasto. E de 1990 a 2020, os números da pecuária, os números do uso de tecnologia são impressionantes. Para eu não errar, eu vou botar o meu óculos aqui, o meu par de óculos. Em 1990, o Brasil tinha 192 milhões e 200 mil hectares de pastagem há 30 anos. Em 2020, esse número era de 161 milhões e 600 mil hectares. Ou seja, como eu contar aí no que você disse, os pastos encolheram e encolheram 30 milhões de hectares. Não é pouca coisa. Por seu lado, a produtividade nesses últimos 30 anos cresceu 181%. São números impressionantes. A pastagem caiu quase 16%, 15,92% e a produtividade mais do que dobrou, triplicou quase. E isso aí explica um pouco os números que a gente tem visto aí nessas tecnologias. E ATF, inseminação artificial, enfim, fertilização in vitro, semi de qualidade, genética. Genética é um dos principais, mas é aquele tripé genética, comida e bons tratos culturais. Então, é inegável que a pecuária brasileira demorou para engrenar na modernidade, mas esses números são muito claros. E eu faço parte daquele grupo de jornalistas, não muito em moda atualmente, eu não brigo com fatos. Eu estou aqui para dizer os fatos. Então, é isso aí. Muito boa tarde, Jorge. Obrigado pelo espaço e até amanhã. Valeu, Hesch. Eu concordo com você. Concordo com você. O pecuarista brasileiro hoje está engajado e muito no uso da tecnologia. E eu até me lembro, já que você tocou nesse assunto, me lembro de vários estudos do nosso amigo, o analista, consultor de mercados, o Maurício Palma Nogueira, diretor da Atenagro, que é uma empresa de consultoria. O tanto que ele bate, bate, bate falando sobre a importância do uso da tecnologia. E ele traz números, mostrando que quanto maior é o pacote tecnológico, maior é ou melhor é o desempenho do pecuarista. O pecuarista tem que trabalhar com custos bem definidos, bem calculados, porque aquele que depende, vamos só para pegar um exemplo recente, aquele que depende do milho, por exemplo, para alimentar o gado no coxo, tem que fazer um estudo de viabilidade econômica. E aí é que entra a tecnologia. Com tecnologia fica mais fácil, fica melhor, fica mais viável você ter êxito na atividade pecuária. Valeu, Hesch. Obrigado pelo tema de hoje, muito oportuno. O canal do Boi participou mais uma vez de uma grande expedição com um dos seus parceiros, a Cataiama Pecuária. Nós percorremos uma região do Brasil onde a pecuária funciona em extensões menores do que a que estamos habituados a ouvir falar. Foi até a sequência do assunto do Antônio Hesch. O repórter Daniel de Paula e o cinegrafista Gerson Oliveira acompanharam a equipe de pós-venda da Cataiama em alguns clientes. Isso virou uma série de cinco capítulos, cinco reportagens, que exibiremos a partir de hoje durante toda a semana. Veja na primeira reportagem o que tem nessa expedição do nosso companheiro Daniel de Paula. Em 2020, um pouquinho antes de eclodir a pandemia no mundo e aqui no Brasil fechar tudo, nós saímos numa expedição pelo Mato Grosso para entender um pouquinho de onde vem tanta aceitação, tanta fidelização dos clientes que usam a genética Cataiama. Pois nesse ano de 2021, já devidamente escolados, nós estamos saindo de novo. E eu te convido para ir com a gente, com a equipe de pós-venda da Cataiama, para percorrer outro cenário do Brasil. Nós vamos para a região dos lagos, no Rio de Janeiro, nós vamos para o Espírito Santo, vamos gravar no Vale do Paraíba. Estou saindo aqui com o Fran Sérgio Duarte, que é da equipe Cataiama. E nós vamos percorrer mais um pedaço do Brasil para explicar de onde vem tanta excelência genética que traz tanto resultado no campo. Essa é a maior explicação de como é o efeito do uso da genética Cataiama no campo. Vamos com a gente. Vamos lá. A viagem em busca desses resultados percorreu mais de 5 mil quilômetros em oito dias. Cruzamos cinco estados do Brasil e em três deles visitamos nove fazendas com o objetivo de buscar em regiões com uma pecuária menos extensiva, exemplos do que uma genética é capaz de proporcionar em rebanhos menores que os que estamos acostumados a ver em outras fronteiras agrícolas de grandes dimensões. E o que encontramos foi a importância que existe em se preocupar com qualquer que seja o tamanho do produtor, de onde quer que ele seja e qualquer que seja a sua necessidade. Essa relação, essa preocupação com o cliente é independente do tamanho do projeto dele, independente de quantos animais adquiridos junto a nós. A nossa intenção é de estar presente com o cliente em toda situação possível, proporcionando uma segurança e um apoio. Segurança que começa sempre nas indicações do investimento. A fêmea ou o touro que pode contribuir mais para o melhoramento genético de cada rebanho. No Vale do Paraíba, São Paulo, na região dos Lagos, Rio de Janeiro, nas desafiadoras colinas do Espírito Santo ou numa fazenda dentro de Marília. O importante é a aproximação que a equipe da Catayama oferece ao produtor para que ele tenha o melhor resultado. O trabalho a gente visualiza toda a situação possível para montar uma indicação, desde o objetivo da produção, tipo de vaca, tipo de fazenda, então tudo isso a gente leva num contexto para que faça uma indicação para o cliente de realmente um animal que vai levar a produtividade e que venha a satisfação. E o que encontramos em todas as fazendas que visitamos e que vamos mostrar nas reportagens seguintes foi uma reverência geral dos produtores com o diferencial do pós-venda da Catayama. E, claro, com o lucro que o investimento nessa genética levou a cada sistema de produção, seja comercial ou de mais genética fornecida para essas regiões visitadas. Ninguém vive sem lucro, então a propriedade precisa ter lucro, precisa ter rentabilidade. E ver uma situação dessa, onde foi indicado o indivíduo, que melhor poderia se adequar àquele sistema, trazer mais produtividade, trazer mais lucratividade para o cliente e ver que isso é concreto, está aqui no campo, para a gente é super gratificante. E, se isso está acontecendo, estamos no caminho correto. Caminho que vamos mostrar em detalhes de cada região das que visitamos para dar o exemplo de que uma genética bem selecionada consegue cumprir o objetivo de agregar valor em pecuária de corte. Fique atento às próximas reportagens dessa série muito bacana sobre a Catayama pecuária. São 5h19 agora. Na segunda semana de maio, a balança comercial registrou um superávit de 2, vamos arredondar aqui, 2 bilhões e 900 milhões de dólares. No mês, o saldo é positivo de 4 bilhões e 800 milhões de dólares. Ou seja, a diferença entre o que o Brasil exportou e o que ele importou. 4 bilhões e 800 milhões de dólares. No ano, saldo mais do que positivo, 23 bilhões de dólares. Grande parte desse saldo positivo se deve às exportações do agronegócio puxadas pela soja. Nós vamos saber quanto que o Brasil exportou dos principais produtos do agronegócio. Na segunda semana, nós começamos pela soja. Dá uma olhada. A média diária exportada foi de 880 mil toneladas. No acumulado de maio, 8 milhões e 800 mil toneladas já embarcadas até agora. E se compararmos com a média diária, que agora foi de 880, de maio, com a média diária de maio do ano passado, a alta é de 24%. O João Pedro está aqui para comentar. João, tudo bem? Tudo bem. Primeiro, lembrar o superávit, 4,8 bilhões. Lembramos que no mês passado deu 10 bilhões de dólares. Nesse ritmo, é possível que as exportações cheguem até o fim do ano com superávit de 65 a 68 bilhões de dólares. Qual a importância disso para a economia do país, João? É o que segura a questão cambial. Você tem hoje no Brasil, você tem um superávit muito grande comercial. Mas você tem outras fontes que vai o dinheiro, remestre de lucro para o exterior, pagamento de juros, dinheiro que sai, que estava investindo no Brasil, que vai embora, especialmente em bolsa. O que segura, para não haver um déficit nessa balança de pagamentos no Brasil, é o superávit comercial. É um dos maiores do mundo. Lógico, abaixo da China, da Alemanha e tal, mas é um superávit robusto, vamos falar assim. E é o percentual do campo que segura. Quando você mostra esses números da soja, já com mais de 8 milhões e 800 mil toneladas exportadas agora, no mês de maio, se você projetar essa média, estamos falando de 17 milhões de toneladas do mês. A 444 dólares, que é o preço médio da soja, você vê o que isso impacta. É maior do que as exportações de minério de ferro e de petróleo juntas, que seriam outros produtos que também têm uma participação expressiva na balança comercial. O Brasil trabalha com commodities, porque na área industrial, em produtos mais elaborados, o custo Brasil, ele tira a competitividade da nossa indústria, seja em calçados, seja em tecidos, etc. Mas em commodities, onde você não tem uma carga tributária tão intensa como tem em outros setores, o Brasil é competitivo e é graça a esse pessoal que está nos assistindo aí que responde por esse superávit aí. Você falou que a projeção para a soja é 17 milhões de toneladas em maio? E o ritmo, em maio, se deria a repetir o mês de abril, que deu por volta de 18 milhões de toneladas, se repetiria esse mês aí. A expectativa do Brasil é que o Brasil chegue a mais de 85 milhões de toneladas até o fim do ano. Isso vai depender do comportamento da soja nos Estados Unidos, como é que está o clima, o clima melhorou um pouquinho, passa que a previsão choveu hoje, isso vai ajudar, mas o preço da soja está muito alto no mercado, estamos chegando perto de 16 dólares por bucho, né? Compensando exportar. Ah, com certeza. E o câmbio no Brasil começou a cair, mas depois reagiu, não sei como é que está hoje, como é que está o comportamento do câmbio hoje, mas houve uma recuperação pequena, mas já houve na faixa de 5 dólares, 5 reais e 30 centavos. Isso ajuda, ajuda e ajuda muito as exportações. A prova é que você vê o preço da soja no mercado interno acima de 165. 168 reais a saca de soja. É um baita preço. Bom, Vemílio, segunda semana de maio o Brasil exportou 118 mil toneladas, já exportamos até agora no mês 1.186.000 toneladas e na comparação com a média diária em maio do ano passado, uma queda de 90%, João. Não é época de exportar milha, milha é a partir de junho, julho. O preço do mercado interno está muito alto, hoje o preço, mesmo com a reação lá fora e os preços em relação ao cambial, ainda o preço do mercado interno é competitivo. Então, hoje você tem demanda de milha a mais de 100 reais. A maior parte do território nacional, milha vale mais de 100 reais. E isso atrapalha e atrapalha muito os demais setores. A Embrapa divulgou hoje o custo de produção do suíno em 7 reais o custo do quilo vivo do suíno e 5 reais o custo do quilo vivo do frango. Nos casos do suíno, 82% é alimentação. E aí o milho responde por quase a metade, 50%. E nós que falamos muito a respeito de carne bovina, fica a dúvida no ar o custo de produção do boi confinado. O boi confinado, você vai ter 30% do custo dele, basicamente cai em cima da alimentação. E você vê o preço do faralho de soja e um milho acima de 100 reais, você tem que ter um preço muito bom da rouba para compensar isso aí. Tem que calcular bem também. Calcular bem. A Sara trouxe agora há pouco esse estudo da Embrapa que você mencionou, o aumento no custo de produção dos suínos e dos frangos, da carne de frango. O estudo da Embrapa, aves e suínos. E você falou um custo de 7 reais o quilo para o suíno. 8 reais o quilo vivo do suíno. Pois é, o preço teve uma época, não faz muito tempo, que chegou perto de 8 reais o quilo vivo, mas já houve uma queda. Uma queda. Quer dizer, está no zero a zero então, João? Fica mais complicado assim. Olha, depende da região. Alguns produtores independentes estão perdendo 250, 300 reais por suíno entregue, os independentes. O pessoal integrado perde menos, ou ganha menos, mas ainda não fica no azul. Mas o que está o independente está apanhando muito, muito nesse momento. E é ruim. Era uma pena que muito produtor, como aconteceu em 2016, muito produtor saiu fora do mercado, porque o custo de produção era maior do que o preço que ele conseguia receber no quilo vivo do animal que ele vendia. Então, isso é ruim. É ruim porque é um setor que precisaria ter um estímulo. O pessoal está pedindo para tirar o piscofins na importação de milho. Na importação de milho. Mas o milho lá fora também está caro. E o câmbio está alto, então, mesmo tirando o piscofins, não vai haver uma diminuição significativa do preço do milho internalizado no Brasil. É porque tem frete, tem custos internos. Tem custo portuário, caro no Brasil. E outra coisa, isso vai ser muito fator psicológico, ou seja, está chegando um navio, dois navios de milho e tal. E os grandes consumidores, você tem hoje quatro, cinco grandes consumidores, vão importar assim, mesmo que eles paguem o mesmo preço que está no mercado interno. Até pelo fator psicológico para motivar a oferta maior de milho que está hoje armazenada no Brasil. Muito bem. Vamos ver as exportações das carnes, começando pela carne suína. Na segunda semana, 4.340 toneladas. No acumulado do mês, 43.500 toneladas arredondando. Na comparação com o maio, a média diária, 4% a menos, João. É, a suína vinha sempre crescendo, né, Sander? Esse mês que deu essa queda. Eu acho que uma das razões também é que o preço hoje do suíno está muito caro, em função do custo de alimentação, que é 82% e esses dois produtos milho e folha de sódio já estão muito acima, né. Mas era uma carne que vinha aumentando, mas esse número ainda é um número expressivo. Nós estamos falando, se você multiplicar isso por um número de dias úteis, nós estamos falando em mais de 85 mil toneladas de carne in natura. Se você somar os demais produtos, carne processada, etc, etc, vai dar bem acima de 100 mil toneladas dias, então é um número bastante alto. As exportações de suína vão bem, obrigado, isso em função do mercado chinês, que é o grande comprador. Vamos ver carne de frango agora. A média diária é 18.600 toneladas, 186 mil toneladas já embarcadas, com praticamente a mesma média diária de maio do ano passado. Essa é uma surpresa, né, porque o grande comprador, um dos grandes compradores nossos era a Arábia Saudita e ela está colocando dificuldade toda hora em relação às importações de frango brasileiro, colocando questão, desabilitou 11 grandes frigoríficos brasileiros, quer agora que o frango congelado tenha um prazo muito pequeno de validade lá, porque você tem o tempo de levar ele até chegar no porto e tal, eles querem reduzir de forma significativa a isso. O Brasil, inclusive, pode haver um questionamento do Brasil na OMC sobre essas novas medidas da Arábia Saudita, que foi o maior comprador do Brasil. Hoje não é, mas ainda é um grande comprador, mas colocando dificuldade, mês a mês aumentando as dificuldades. O que está compensando, novamente, é o mercado chinês, que está comprando mais o Brasil e com isso acaba amenizando esse problema com a Arábia Saudita. Carne bovina, a média caiu um pouquinho em relação à semana passada, João, 5.500 toneladas, 55 mil já embarcadas, na comparação com o maio, 28% menos. Negativo, esse sim, essa é uma surpresa negativa, nós não esperávamos que fosse cair, mas não tanto, tão significativamente como caiu, quase 30%, é um número bastante expressivo. O que pode estar acontecendo? Posso chutar aqui, você confirma ou não? Não tem boi para exportar, ué? Também. Não tem boi para o mercado interno? Não tem também para exportar. Eu acho que não tem esse animal, porque 48%, 49% vai para a China continental e quer animais novos, bem acabados, etc. Acho que ou não tem essa oferta de animais, acho que isso é um dos fatores que deve realmente estar impactando. O câmbio estava 5,70, 5,65, caiu um pouco, mas mesmo assim ainda é competitivo nessa carne. E o chinês está comprando ainda. Se você olhar as estatísticas do mercado de importações para a parte da China, no complexo carne, frango, suíno e árvore, eles estão importando mais de um milhão de toneladas meias de todo mundo, estão habilitando mais frigorífico nos Estados Unidos, não estão habilitando novos aqui no Brasil, mas o Brasil mesmo assim ocupa uma fatia muito significativa dessas importações chinesas que chegam a quase um milhão de toneladas meias do complexo de carne. Eu também concordo com você, talvez seja o fato que não tenha muita oferta animais prontos no padrão China. Vamos ver o preço da tonelada de carne bovina. Na segunda semana, 4.891 dólares a tonelada da carne bovina exportada pelo Brasil. É o que o frigorífico exportador brasileiro faturou por tonelada, 4.891 dólares. Na comparação com a tonelada em maio do ano passado, uma alta de 11%. Há um ano atrás, a tonelada era negociada a 4.395 dólares. Esse aumento em dólar está compensando, mas agora você tem que ver, o chinês está comprando também carne de traseira, não é só carne de dianteiro que é o básico que o brasileiro exportava. Como eles compram metade da carne brasileira, isso deve ser uma das razões que o preço médio está subindo. João, obrigado. Bom trabalho. Até amanhã. Deus quiser. Intervalo comercial. Nós já voltamos. Agora são 5 horas e 35 minutos no horário de Brasília. voltamos com imagens ao vivo de Florianópolis, a capital catarinense. Neste momento, você vê o céu bastante nublado, temperatura caindo. Neste momento, na casa de 24 graus. Mato Grosso do Sul está no topo da lista dos estados que mais investem na integração lavoura, pecuária e floresta. E entre os cinco que mais adotam o manejo sustentável no plantio direto. Reportagem de Vinícius Souza. O último censo agropecuário, divulgado em 2017, mostra que Mato Grosso do Sul aparece no topo da lista dos estados que mais adotam o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta. Os dados apontam que são 2 milhões de hectares com a tecnologia. Isso se deve a alguns fatores. A gente sabe que a gente tem uma agricultura bastante forte, bastante pujante. Nós temos uma pecuária de referência que produz carne carbono neutra, inclusive. Nós temos uma produção florestal hoje que é respeitada no Brasil, principalmente pelo mercado de celulose. Então, essa combinação de termos práticas agropecuárias bem estruturadas, bem tecnificadas e a possibilidade de ter esses três mercados dentro do estado favorece a expansão disso. E se a palavra de ordem é a sustentabilidade, Mato Grosso do Sul caminha a passos largos. Hoje, o estado possui a terceira maior área com agricultura de baixo carbono. Tanto a sustentabilidade ambiental, como sustentabilidade econômica, social, tudo isso caminha junto. Se a gente pensar na área ambiental, um sistema integrado tem maior teor de matéria orgânica no solo, consequentemente tem maior infiltração de água, tem menor erosão, tem maior fauna de solo, que seriam os pequenos insetos que estão no solo, os micro-organismos. Tudo isso favorece uma conjuntura ambiental muito melhor. E os benefícios também são percebidos no retorno financeiro aos produtores que passam a investir no sistema. O produtor deixa de ter uma única fonte de renda e tem várias fontes de renda dentro da fazenda. Então, o sistema te dá ganhos ambientais, te dá ganhos sociais e principalmente econômicos. Você sai de um monopólio, você sai de uma única receita para várias receitas dentro da fazenda. Mas o plantio de árvores pelo sistema ILPF deve obedecer alguns critérios na hora das escolhas das espécies. Isso porque a escolha também é pensada na questão do retorno financeiro. O ILPF pode entregar grãos, carne, celulose. Inclusive, Mato Grosso do Sul é um dos estados que mais exporta a celulose, com um destaque especial para o município de Três Lagoas. O município, localizado a pouco mais de 300 quilômetros de Campo Grande, tem um dos maiores destaques para a produção de madeira em tora para a fabricação de celulose e papel. Resultado que concedeu a Três Lagoas o título de capital da celulose. É mais do que emblemático, é o que traz de visibilidade, o que atrai de novas indústrias, o que atrai no desenvolvimento e no progresso de toda a região, especificamente do centro-oeste brasileiro. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Milhares de pessoas comandadas por produtores rurais manifestaram no último sábado em Brasília apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Produtores e grupos religiosos pela família pediram liberdade, o fim do ativismo do Supremo Tribunal Federal e o fim do lockdown. Durante o evento, predominou em cartazes e no coro dos manifestantes, o slogan Eu Autorizo. Uma forma de incentivar o presidente a tomar as medidas necessárias. Aí você tem imagens que nós coletamos ou com nossa equipe em Brasília, ou imagens enviadas por produtores que participaram dessa mega manifestação. Até agora ninguém disse quantas pessoas participaram do evento em Brasília. A polícia não divulgou, os organizadores do movimento também não. E agora eu vou chamar a repórter Berenice Leite, nossa correspondente em Brasília, que traz mais informações sobre a manifestação deste sábado. Milhares de pessoas ocuparam a esplanada dos ministérios. Produtores rurais dos quatro cantos do país se mobilizaram até a capital federal. Assim como os caminhoneiros, eram centenas deles. E juntos mostraram a força do agro. Essa caravana aí veio de Rondônia. Viajaram dois mil quilômetros até Brasília para demonstrar o seu apoio ao presidente e também agradecer pelas obras que o governo tem contemplado a região. Saímos de Rondônia na última terça-feira, viemos dois mil quilômetros, trouxemos traia de cozinha para fazer uma queima de alho para o nosso presidente almoçar lá hoje no acampamento que a gente estava. E a Rondônia é muito grata ao Bolsonaro. Hoje, em poucos dias, ele inaugurou uma ponte lá da divisa da Rondônia com Acre. Tem nos apoiado muito em relação às invasões de terra. Agora estão falando até em mandar a Força Nacional para lá. Estamos aqui de calma limpa por ter um dever cumprido de estar aqui. Bolsonaro chegou ovacionado. Desde que sobrevoou de helicóptero até a sua entrada a cavalo. Mas antes, o presidente almoçou com os produtores rurais, no CTG. E adivinha quem é que fez o almoço? O seu Antônio, lá de Ariquemes. Hoje fiz comida para o presidente, que foi uma honra. Ele foi no nosso estande. Então, me sinto feliz por estar aqui. Depois de rodar 2.500 quilômetros de caminhonete para chegar aqui em Brasília, para apoiar esse grande homem. Aqui na esplanada dos ministérios, produtores rurais de todo o país vieram para manifestar o seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro. A principal bandeira que eles levantam aqui é pela liberdade e pelo fim do lockdown. Já que enquanto muitos setores foram obrigados a fecharem as portas durante a pandemia, o agro não parou. Acabar logo com o que está acontecendo e não abrir o comércio. Isso não resolve nada, não é por aí o caminho. Nós temos que ter a economia funcionando e os cuidados que o brasileiro tem com a pandemia. O agro não parou. O agro não para, porque o agro produz alimento, certo? E o agro é a base desse sustento do Brasil. Eu, como engenheiro agrônomo, formado há 43 anos, iniciei no Oeste da Bahia, quando lá nada existia. Dei assessoria há 35 anos, tenho fazendas lá. E o Oeste da Bahia vocês têm que conhecer, é uma maravilha. Com faixas, os agricultores protestavam contra o ativismo judiciário do STF e pediam também pelo voto impresso auditável nas próximas eleições. Olha, o Bolsonaro precisa que só que deixe ele governar. Ele tem procurado fazer o melhor, a gente vê isso, mas é mais gente para atrapalhar do que para ajudar. E outras forças aí que também, infelizmente, querem voltar ao passado, onde parece que o país era deles. Veja agora o resultado de dois leilões transmitidos no final de semana com realização da Central Leilões aqui no Canal do Boi. Começamos com o leilão genética Onyx e Zeus e seus convidados especiais. Veja aqui a média de preço das fêmeas de corte, porque foram animais de genética selecionada e animais comerciais. As fêmeas comerciais tiveram média de venda de R$ 3.910,00. Os machos de corte, R$ 4.092,00. Na área de genética de seleção, os touros tiveram a média individual, quando foram apresentados individualmente nos lotes, a média de R$ 30.700,00. E os touros apresentados em baterias, mais de um touro sendo comercializado, na mesma batida do martelo, a média ficou em R$ 24.200,00. Outro evento da Central Leilões foi o da agropecuária Diamantino, que o Canal do Boi transmitiu ontem. O Onyx e Zeus foi no sábado, Diamantino, ontem. A média das bezerras fechou em mais de R$ 13.400,00. Bezerras Nelore, todos os animais que você vê, são da raça Nelore. Os bezerros Nelore, a média individual, R$ 105.000,00. As novilhas tiveram média de preço de R$ 16.231,00. Os garrotes, mais de R$ 24.000,00, a média de venda. E a média das vacas Nelore, R$ 13.500,00. Agora são 14 minutos para 6, nós continuamos a falar de evento, falamos de Nelore, falamos de seleção. O grupo Resende volta ao mercado com seu primeiro leilão do ano. Será no dia 5 de junho, a partir das 11 da manhã, horário de Brasília, pelo Canal do Boi, com 400 reprodutores Nelore Seip, do programa Delta Gen. Para falar em nome do grupo, eu converso com o Antônio Resende, que está na fazenda em Rondonópolis, no sul de Mato Grosso. Em breve, vocês verão uma série de reportagens do Daniel de Paula, gravada nas fazendas Santo Antônio das Três Marias, no Pantanal do Itiquira, Mato Grosso do Sul, e fazenda Santo Antônio do Ouro Branco, em Jucimeira, no Mato Grosso, onde estão os touros do leilão. Você vai ver daqui a pouquinho as imagens de todo o gado, inclusive dos leilões. Antônio Resende, muito boa tarde. O grupo Resende seleciona 15 mil mães, 15 mil matrizes, que cada vez estão entrando mais cedo para a reprodução. Como é a seleção do rebanho nesse quesito? Boa tarde, Zaidan. Tudo bom? É um prazer e uma honra estar aqui com vocês no Canal do Boi, na frente do Canal do Boi. E nós já estamos há muitos anos, realmente, fazendo melhoramento genético. E hoje temos 15 mil vacas na fazenda, sendo que cerca de 12 mil estão realmente dentro de programas de melhoramento, fazendo avaliações, sofrendo processos de avaliação. Uma parte grande dela dentro do programa SAFE e outra parte dentro do programa, que a gente chama de PO, dentro de programas da PMGZ e da NCP. Então, há muito tempo fazendo esse trabalho, com esforço e constante percepção de alguns objetivos. os quais, para nós, principalmente, uma vaca tem que ser fértil, precoce, dar um bezerro produtivo, interessante, e que possa enxertar cada vez mais cedo, e que seja uma vaca que enxerte muito rapidamente, e um macho que tenha um bom desempenho no confinamento, porque o nosso negócio é cinco completo, e temos, de fato, que ter um bom desempenho também na engorda, no confinamento. Como é a renovação das doadoras? Estamos vendo imagens. Como é que vocês renovam as doadoras? Bom, primeiro, da bezerrada toda que nasce, é feita uma seleção delas, pelos próprios programas, e, em cerca de metade delas, nós fazemos genômica também, para confirmar e poder avaliar quais são as melhores animais, e que confirmem genomicamente, para poder desafiá-las cada vez mais cedo, escolhendo esses animais, porque é a única forma que a gente encontra de fazer um melhoramento genético mais rápido, mais acelerado. Confiamos nos nossos trabalhos, confiamos na Delta Gen e no programa, a Delta Gen, neste caso, e, de fato, os damos a genômica poder acelerar cada vez mais as doadoras. Então, temos doadoras nossas hoje, e Zaidan, que estão aí com 12, 13 meses, e já doando bezerros. Nós temos imagens também, já já vão aparecer, lote de primíparas, superprecoces, paridas e prens, com bezerrada bem desenvolvida, em pasto, aí, pasto de umidícula, no Pantanal. A seleção pela precocidade, é assim que vocês chamam esse tipo de seleção? É, eu acho que sim, poderia chamar assim, acho que nós temos animais equilibrados, e nós temos realmente como objetivo principal que esta vaca enxerte cada vez mais cedo. É um gado muito dócil, como pode estar observando, muito manso, e que boa parte delas vai ao desafio entre 11 e 14 meses, essas novilhas, e agora estão parindo aí, com idade de que as outras iriam pela primeira vez para a monta, elas já pariram, e agora, nesse caso aqui, elas têm 27, 26 meses, e já estão paridas e prenhas novamente. Então, isso é uma diferença muito grande, né, de melhoramento, e é o que a gente sempre busca e alcançar. Esse daqui é o lote delas, é um lote grande, nós tivemos cerca de 700 nessa fazenda, mais umas 500, e tantas, 600 na outra, precoces paridas, e esse ano desafiamos quase 3 mil novilhas, de 12 a 14 meses. Estamos muito esperançosos, já temos cerca de 50% de prenhas confirmada, e tem o restante na fase de diagnóstico, calculando que o dela vai chegar em um 70%. E todo mundo fica com medo de desmanchar as ideias prelíferas, olha aí, problema nenhum, não desmancharam, estão muito bem, e vão enxertar, agora vão produzir o seu segundo bezerro, já muito precoce, e muito novas. Qual é a produção esperada das fêmeas superprecoces, paridas, este ano? Este ano, nós vamos ter as superprecoces, nós calculamos que ele vai ter cerca de entre 1.500 e 2 mil prenhas, portanto, nós estamos desafiando cerca de 2.500, quase 3 mil, 2.600 e poucas novilhas, calculando que vão ter 70, 75% delas. Então, vão parir com 20 meses de idade, 2 mil e poucas novilhas, todas serão filhas de superprecoces, portanto, é uma maneira de estar acelerando o ganho genético disso, e fazendo uma novilha que enxerta cada vez mais cedo, mas que não se desmancha, que continua produzindo e produzindo bem. Como é que vocês, do grupo Rezende, fazem a separação dos bezerros, das mães? Como é que é a desmama? Que tipo de diferença isso tem no processo de seleção? No processo de seleção, especialmente nenhum. O que acontece é que para as seleções, especialmente, o que nós temos? Grupos de manejo muito formados, prontos, que são animais que estão com a mesma idade, com o mesmo nascimento, que vão todos para a avaliação sobre as mesmas condições, e depois a desmama, a gente faz uma desmama cruzada, que a gente chama, deixando a vaca do lado da mãe. Isso não especialmente para o melhoramento genético, mas para um conforto para o bem-estar, para o bezerro ficar mais tranquilo, mais dócil, ele está ali sentindo a mãe, cheirando a mãe, olhando a mãe, então ele tem menos estresse. É lógico, de vez em quando, um ou outro vaza cerca ali, mas a gente torna separado de novo, mas fica, vamos dizer assim, uma desmama muito menos traumática, muito mais tranquilo. E traz conforto para o gado, tranquilidade, isso tudo é manejo que vai tornando o seu gado mais dócil, mais tranquilo, e isso tudo ajuda depois a fertilidade, a produção dos animais. Isso interfere positivamente no ganho em peso dos animais jovens? Basicamente, essa desmama em si não interfere em ganho em peso, ela ajuda muito a não perder o peso depois da desmama, o que é também muito importante. então, quando ele fica tranquilo, ele não tem estresse, o estresse é menor aqui, o que eu estava mostrando aqui agora, uma vaca, uma manda de um lado e a vaca da manda do outro lado. Tem menos estresse, portanto, ele perde menos peso, é uma desmama mais tranquila, mais fácil, mais amigável, vamos dizer assim. Antônio Rezende, vamos falar dos touros agora, os touros que, inclusive, serão objeto do leilão, do dia 5 de junho, 400 reprodutores Nelore, nós temos imagens também de alguns dos seus reprodutores, queria que você falasse sobre eles. Olha, são 400 reprodutores, todos com uma docilidade impressionante, estão tranquilos, estão mansos, estão prontos para a monta, tem 30 meses, o que nossos clientes mais gostam é que eles não desmancham, eles seguem na monta e saem da monta em muito bom estado, tem altos índices de preguês, e são todos com genômico, ou seja, as avaliações deles têm muito mais acurácias, muito mais assertividade para quem comprar. Quem compra tem muito mais garantia e certeza do que está levando para casa. Nós procuramos sempre fazer animais que sejam eficientes, produtivos, precoces, que tenham uma boa carcaça e que produzam uma fêmea muito fértil e precoce e um macho que também tem um bom desempeso e que fique pronto com os 23 arrobas até os 24 meses. Esse é o nosso objetivo para nós mesmos, inclusive. Antônio Rezende, um dos diretores do Grupo Rezende, muito obrigado pela sua entrevista aqui conosco, desde já os nossos cumprimentos por essa seleção que hoje é um modelo para o Brasil e o nosso desejo de que o leilão seja traduzido ou traduza o trabalho que vocês têm de seleção do gado no Elore. Que seja um sucesso o leilão, Antônio Rezende. Muito obrigado, Zaidan, eu que agradeço e que amém para as suas palavras, que de fato seja um sucesso e que o mercado venha colaborar a isso e que tudo corra muito. Muito bem, nós perdemos o finalzinho da fala do Antônio Rezende, que é um dos diretores do Grupo Rezende, mas ele já estava se despedindo da gente, muito obrigado a ele pela entrevista e fica o convite para você acompanhar o leilão no dia 5 de junho às 11 da manhã no horário de Brasília com realização da Central Leilões. Intervalo comercial, na sequência, a agenda de eventos da Ricardo Nicolau Leilões. Até já. O Mais Pecuária destaca agora 5 horas e 58 minutos no horário de Brasília, a agenda de eventos da Ricardo Nicolau Leilões. Vamos até o norte do Mato Grosso, a Sinop, com o nosso companheiro Arnaldo Campos, leiloeiro, que comandou uma excelente atração ontem à tarde aqui. Conta para a gente como é que foi esse leilão? Casar e Rabecine ou Arnaldo? Casar e Rabecine ou Arnaldo? Meu caro Zaidan, muito boa tarde a você, boa tarde aos amigos de casa. Você foi muito feliz na sua colocação, uma excelente realização ontem à tarde, Casar e Rabecine. Um leilão com 3.855 cabeças, um gadão extraordinário, gado de criadores. Além de Casar e Rabecine, os convidados trouxeram o que tinha de melhor, um leilão assim, com muita energia do começo até o final, um leilão com a liquidez extraordinária, mostrando, viu Zaidan? Embora a gente tenha falado que passou meio que uma frente fria no mercado do boi gordo, essa frente fria não atingiu o mercado de reposição. Veio ontem o mercado de bezerro, de cruzamento industrial, de garrote, de vaca prenha, de vaca parida, de bezerra, se mostrou muito firme, muito comprador. Então, parabéns mais uma vez, Casar e Rabecine, seus convidados, um leilão realmente extraordinário. Mas, seguimos em frente, né, meu caro Zaidan? E quarta-feira tem mais, e agora, pelas lentes do canal do boi, às 20 horas, horário de Brasília, às 19 horas, horário aqui de Mato Grosso, e aí a gente vem com o caiado fraga, né, a gente vem com oferta de reprodutores, né, a ferramenta de produzir o bezerro valorizado, né, o caiado fraga, muito caprichoso, um projeto de seleção já de muitos anos ali na região noroeste do Mato Grosso, na verdade, a caiada fraga tem mais de 100 anos de história, né, que iniciou no cimental, lá no Espírito Santo, com central de transferência de embriões e tal, uma história muito bonita de quem vive da pecuária. E aí, vindo para o Mato Grosso, começou a trabalhar mais fortemente no Guzerá e no Nelore, e essa oferta de quarta-feira, então, Nelore, 100% Nelore, da genética caiado fraga. Pode trazer o lote 1 para mim, cara, recolhe o lote 1 para mim, quero mostrar para os amigos de casa, é o lote número 1, filho do Logan, da Digenio, um garrote bonito, garrote muito carcaçudo, olha que garrote, garrote de uma pelagem branca, mas é aquela pelagem firme, né, olha o comprimento desse garrote, esse garrote tem 26 meses de idade, 704 quilos de peso médio, 37 de CE, e o que é interessante no gado, é a gente frisar bastante no gado do canhado fraga, viu, é um gado rústico, é um gado que é criado e recriado a pasto, e ele serve ali uma suplementaçãozinha, pré-leilão, mas também a pasto, então, não é um gado confinado, que vai ter uma adaptação, nada, né, outra coisa interessante, é a correção de umbigo desse gado, a correção de aprumo desse gado, você vê o comprimento desse gado, então, um gado realmente muito bem conduzido lá pelo Alexandre Caiado Fraga, pode trazer para mim o lote 8, recolhe o lote 8 agora, quero mostrar o lote 8 também para os amigos de casa, pode trazer o lote 8, agora um filho do Lux, né, o grego, né, que é Lux Granuto, que é ilustre, de Eldorado, que vai lá no 1646, numa mãe jamanta, então, tá aí, esse garrote chama muito a atenção, um garrote com praticamente 800 quilos, com 41 de CE, com 37 meses, um garrote muito equilibrado nas suas passagens, né, muito harmoniosa as passagens desse garrote, a correção de umbigo chama a atenção, né, a correção de aprumo chama a atenção, um garrote da boca larga, do chanfro curto, de uma pelagem muito firme, pesado, pronto para o serviço, com pedigree muito interessante, então, um garrote que realmente me chamou muito a atenção, esse garrote do caiado fraga, e lembrando que nós temos frete para todo o estado de Mato Grosso, viu, Lei de Marlosato, Lei de Marlosato está por ali, nós temos frete para qualquer quantidade, em qualquer região do estado de Mato Grosso, demais regiões, estado do Pará, aqui o sul do Pará, a turma pode ir consultando aí, as nossas possibilidades, estados vizinhos, o estado do Goiás, o MS, pode ir consultando, mas Mato Grosso recebe qualquer quantidade em casa, pode trazer o lote 22, recolhe o 22 para mim agora, lembrando mais uma vez, esse remate, esse leilão, na próxima quarta-feira, então, depois de amanhã, às 20 horas, com transmissão do Canal do Boi, o lote 22 para mim, canal, 22, isso, obrigado, setecentos e vinte e oito quilos, mais um filho do Lux, né, o grego, né, agora, também na, numa vaca jamanta, 25,69 da Mundo Novo, um garrote com trinta e sete meses, setecentos e vinte e oito quilos, quarenta de CE, outro garrote da cabeceira, grosso, né, você vê o tanto, e ó, mais uma vez, olha o umbigo desse garrote, o aprumo desse garrote, o comprimento da linha dorso, a largura da linha dorso, o lombo desse garrote, barbela solta, chanfo curtinho, garrotaço, garrote também extraordinário, pode trazer pra mim o vinte e seis, pode recolher o vinte e seis, vinte e seis, mais um filho do Logan, mais um filho do Logan da DGênio, setecentos e quarenta e seis quilos, trinta e nove de CE, outro garrote, parecido com aquele primeiro, muito parecido, né, a pelagem, o padrão de carcaça, né, o comprimento da linha dorso, o volume que tem de posterior, o tamanho da boca desse garrote, né, o aprumo, o umbigo, muito parecido, pode trazer o vinte e nove agora, canal, vou mostrar o lote número vinte e nove, mais um filho do Logan agora, com setecentos e vinte e quatro quilos, trinta e nove de bola, tá aí o lote vinte e nove na tela, Logan, entrou igual uma luva lá no gado da caia do fraga, né, parece que uma, uma linha de montagem assim, agarrotada muito parecida, né, comprimento, umbigo, aprumo, pelagem, vamos mostrar o lote número quarenta e dois, viu, canal, pode trazer o quarenta e dois pra mim lá, quarenta e dois é um lote triplo, né, nós temos lá poucos, poucos lotes múltiplos, né, mas nós temos aí um lote triplo, né, um filho do Kayak, né, Kayak que é basco, um filho do Orvieto, e um filho do Man 105, então, um lote triplo aí também, para os amigos que querem comprar um pouco mais de volume, ok? Então, só lembrando e reforçando, né, meu caro Zaidan, esse leilão na próxima quarta-feira, a partir das vinte horas, horário de Brasília, com a transmissão do Canal do Boi, mais informações, catálogo, todos os lotes estão lá, é, no site da Ricardo Nicolau Leilões, você pode olhar com mais calma, com mais tranquilidade, e se preparar para esse evento, ok? Frete free para todo o estado do Mato Grosso. Meu caro Zaidan, forte abraço a você e até amanhã. Valeu, obrigado Arnaldo, parabéns a todos vocês, né, pelo leilão de ontem à tarde, e sucesso no Caiado Fraga agora. Seis horas e cinco minutos no mercado financeiro, a semana começou morna no câmbio e com alta na Bolsa de Valores. Mais uma vez conosco ao vivo da BBM, a Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, as informações de Sara Kirchhoff. Ô Sara, morna, o que que aconteceu? Semana começou morna, o que que é isso? O que que quer dizer isso? O morno é que quer dizer que não está quente e nem frio, viu Zaidan? A semana realmente começou sem grandes destaques aí para influenciar no mercado financeiro, e o dólar ele ficou aí muito próximo dessa habilidade durante uma boa parte da sessão, lá fora também, alguns indicadores não tiveram uma direção muito definida, e a gente acabou acompanhando um pouco desse cenário. De um modo geral, os países que trabalham com exportações e commodities acabaram se beneficiando nessa segunda-feira, mas o dólar ele fecha o dia assim como ele esteve durante uma boa parte da tarde, somente com uma leve queda na comparação com o real brasileiro em uma segunda-feira morna, então sem grandes emoções. A desvalorização da moeda norte-americana no fechamento da sessão de hoje ficou em 0,09% e o dólar comercial é cotado no patamar de R$ 5,26. Já o Ibovespa, como você bem colocou, tem uma alta nesse início de semana, ajudado principalmente também pelas empresas ligadas às commodities, ações da Vale em alta, dando suporte ao índice. A valorização do Ibovespa na sessão é de 0,84% e o Ibovespa agora se aproxima dos 123 mil pontos, em 122.903 pontos no fechamento da sessão desta segunda-feira. Então, um dia sem grandes movimentações. O que esteve em destaque hoje no mercado financeiro foi o preço do ouro. O ouro teve uma alta e atingiu o maior patamar registrado desde janeiro desse ano. Segundo os especialistas, a desvalorização do dólar nos últimos dias foi um dos elementos considerados fundamentais para que isso tivesse acontecido nessa jornada de valorização alta para o dólar nesse início de semana. Agora, a cidade de São Paulo, Zaidan, assim como Santos, no litoral paulista, decretou um luto de sete dias desde ontem. O decreto foi publicado ontem por sete dias por causa da morte do prefeito Bruno Covas. Faleceu durante o fim de semana com 41 anos e lutava contra um câncer. Então, agora o vice-prefeito da cidade assume a prefeitura. E Bruno Covas recebeu muitas homenagens, evidentemente, ao longo do fim de semana, no domingo também, e deixa esse espaço na política brasileira. Então, deixar registrado isso também, o luto de sete dias aqui na capital paulista e também em Santos, que é a cidade natal dele. É com você, Zaidan. Muito obrigado, Sara Kirchhoff, pelas informações. A Sara volta ainda hoje com os indicadores de preços agropecuários abrindo a semana, Sara. São seis horas e sete minutos, quase oito minutos no horário de Brasília. Terminou ontem, mas temos a sequência hoje do De Olho na Fazenda, sete dias nas sete estrelas. Você se lembra muito bem, tivemos uma semana inteira com vendas de matrizes e reprodutores Nelore a preço fixo, era uma opção de compra, você via o preço, via a informação do gado e ligava para confirmar a compra por aquele preço que estava na tela. Hoje nós temos o encerramento com um leilão, leilão do patrimônio genético das sete estrelas, com outro gado. O gado que foi apresentado a preço fixo, vamos saber o destino dele, porque eu estou aqui com o Naur Barbosa, que é gerente de marketing das sete estrelas. Tudo bem, Naur? Muito bem, Zaidan, é um prazer estar aqui contigo de novo, depois dessa semana intensiva de sete dias nas sete, fantástica. Como foi essa semana? Eu falei que o gado de hoje é diferente do gado que foi vendido a preço fixo. Como foi essa venda? Sim, você se lembra quando eu vim aqui a primeira vez, que a gente explicou que seriam realmente dois eventos distintos. Os animais do sete dias nas sete eram animais que seriam comercializados a preço fixo e do primeiro leilão patrimônio genético, são animais que todos nós, tanto a equipe sete estrelas quanto todas as assessorias envolvidas, nos achamos incapazes de precificá-los para colocar com preço fixo. Portanto, deixamos que o mercado determine esse valor agora com muito prazer, viu, Zaidan? Porque, olha, foi surpreendente o resultado dos sete dias nas sete. A receptividade que as sete estrelas têm, clientes antigos, clientes novos. Vocês venderam para o Pará, para a Rondônia? Zaidan, mais de 12 estados do Brasil compraram. Nós mandamos genética do patrimônio genético sete estrelas, espalhada novamente como nos áureos tempos das sete estrelas por esse país. Que coisa! Como é que a marca sete estrelas é forte? Forte, muito forte. Esse novo trabalho vem sendo, vamos dizer, atualizado, mas contando com aquela base genética que quem é criador sabe o valor que isso tem num plantel que é selecionado desde as grandes campeãs nacionais há mais de 30 anos. Eu me lembro muito bem, na época eram sete estrelas e embriões. Isso. Depois houve uma paralisação nesse tipo de trabalho e vocês ficaram, vamos dizer assim, fora do ar no aspecto comercial, mas não na seleção do gado. A seleção continuou, Zaidan. Continuou, continuamos trabalhando aquele rebanho que veio formado por essas grandes matrizes nacionais, aquelas 50 famosas vacas, que foram multiplicadas e sempre muito avaliadas com uma questão, como eu te disse aquela vez, a campo e com olho para a eficiência produtiva dos animais. Nas sete estrelas não tem cocheiras, Zaidan. As grandes campeãs nacionais viam e eram soltas na barquiária. Eu me lembro a Riaza, que era uma bandeira, um cartão de visitas. Exatamente. As sete estrelas e embriões. A Riaza ficava lá, solta. A Riaza está lá, empalhada lá nas sete estrelas. Na hora que você for lá, vai vê-la lá. Quero ver, sim. Mas, Naoro, então as vendas foram boas? Sensacional. Esgotaram os animais? Vendemos todos os touros da geração 2018, não temos mais, Zaidan. Vendemos as nuvilhas que nós colocamos. Então, a aceitação foi excepcional. Ficamos muito satisfeitos. Beleza. Bom, hoje, então, nós teremos o leilão, até com um nome diferente, né? Patrimônio Genético Sete Estrelas, com gado diferente também. É o quê? É difícil falar que um é melhor do que o outro? A genética é a mesma. A genética é a mesma. É óbvio, Zaidan. Você separou alguns lotes para a gente entrar. Separamos aí. O que nós preparamos para esse leilão? Então, sete touros de destaque absoluto das sete estrelas, todos geração 2018 ainda. E as assessorias deram uma pressionada e o Juliano abriu mão das superprecoces. Então, nós teremos sete novilhas superprecoces estupendas, que também são necessárias para mostrar como que é o trabalho atual das sete estrelas. Vamos ver? Vamos lá. Eu queria chamar primeiro, assim, para mostrar a história já misturada com a renovação das sete estrelas. Claro. Chama o Romano, que é um dos touros de destaque, foi repasse lá nas sete estrelas, tem 31 meses, já trabalhou na vacada e agora está aí, vai estar à disposição do mercado hoje à noite a partir das 20h. Esse é o Romano? Esse é o Romano Sete Estrelas. Quer dizer, é um filho do USP, numa vaca musa, musa com bitelo e 1646. Então, você conhece bem a história de Nelore, resumir aí, vamos dizer, 80% da história do Nelore nacional. Puxa vida. O Romano tem 1.075 quilos e ele tem 31 meses. Já trabalhou na vacada das sete estrelas, trabalhou no plantel principal das sete estrelas. Está credenciado, então? Está muito credenciado. Além disso, eu particularmente falo que o Romano é meu amigo, viu? Porque toda vez que eu estou lá, na hora do almoço, eu vou lá, bato papo com ele, agrado ele. Então, é aquela docilidade que você conhece do Rebanho Sete Estrelas. Verdade. Vamos mostrar mais? O que mais você separou? Ah, eu acho que merece mostrar os grandes destaques, né? Vamos lá, então. Então, deixa eu pegar aqui, só para eu confirmar, o número dos lotes, vamos colocar a Xaica, Xaica, Xaica. A Xaica é uma vaca bárbaros, é o lote 21, que eu acho que representa tudo o que nós temos de bom na raça Nelore. Ela é um animal moderno, tem um frame baixo, tem uma beleza racial sensacional e olha essa carcaça que esse animal tem. É uma coisa impressionante. Essa vaca, todas as visitas, inclusive a visitação lá, como a gente tinha feito, escalonada, com todos os cuidados, mas todos os visitantes ficaram impressionados. Eu acredito que ela é a nossa rainha do leilão essa noite. Xaica. Xaica. Ela tem 17.15 de ABCZ, DK1, aliás, ela vai preen do calibre e todas as fêmeas do leilão, inclusive as superprecoces, vão preenhas e de preenheses DK1. DK1. Muito bem. Vai ser vendida em cotas de... 30 parcelas, 100%. 100%. 100%. Muito bom. Quem disputar vai ser dono completo dela. Vamos mostrar mais uma Xaica na tela, dá licença para entrar um outro destaque do leilão de hoje à noite. Vamos por a Catita, é a lote 20, é mais uma... deixa eu sair a... aí, Catita, mais uma filha do Bárbaros. O Bárbaros é um grande fazedor de matrizes lá das sete estrelas, filho do Pacará, em vaca royal. Quer dizer, você está vendo que no leilão nós vamos ter representantes de todas aquelas famílias importantes que, durante tantos anos aí, fizeram as grandes premiadas, os animais de destaque dos criatórios e participaram da formação inicial de muitos novos criadores. Isso é uma coisa muito interessante e hoje eu chamei a atenção. As sete estrelas têm o dom de chamar novos criadores para o negócio. Então, essas pessoas que quiserem ingressar, hoje é uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade, Zaidan. Porque nós queremos, como sempre disse o Sr. Oswaldo, democratizar a genética. O Sr. Oswaldo Possari, que começou tudo isso, né? Hoje, quem está à frente das sete estrelas é o Juliano Beraldo, né? Juliano Beraldo. Que é casado com a filha, a Rose, do Sr. Oswaldo Possari. Vamos pedir licença para essa fêmea, para essa matriz e chamar outra. Vamos colocar o lote 17, que é a Riasa 2216. Muito bem. Um animal de avaliação de carcaça excepcional, excepcional. Todas essas vacas também foram feitas avaliação de carcaça. Então, quem quiser informação sobre elas, pode solicitar. Nós estamos à disposição. Na última entrada nossa, tinha o telefone para solicitar o contato. Eu não sei se eles têm aí. Tem dois números na tela? Ah, sim. Esses são os telefones da Central Leilões, que é a responsável pelo evento. Então, volta um pouquinho para cá, Lindo. Tranquilo. Só para a gente passar essa informação. Já, já a gente retoma a apresentação dos animais. São três assessorias de pessoas conhecidas no meio do Nelore, no meio do Zebu, no meio do Gado Avaliado. Então, muita gente com certeza vai ter o telefone de uma das três assessorias. Que são a dos irmãos Carvalho, Geraldo Carvalho e... Fernando. Fernando Carvalho. Nós temos a Solé, do Marcelo Solé. Solé, assessoria. E temos também a Dueto, assessoria dos irmãos Cíntia e Leonardo Vieira. Então, são três assessorias. Se você já tiver o contato, já pode pedir. Aliás, a lei Carvalho já está na tela. Ah, que ótimo. Já disponibilizou para a gente. A Central Leilões e toda a sua equipe também está à disposição lá de plantão. O site da Central Leilões tem o catálogo com todos os vídeos dos animais. Então, as pessoas podem fazer a sua escolha antecipada. Podem observar, escolher. E aí, ainda assim, se quiserem informações complementares, nós, todas as pessoas envolvidas, estão à disposição aí para atender esse pessoal. Vamos retomar a apresentação. Vamos lá. O leilão começa daqui menos de duas horas. É, rapidão. Nós temos um outro grande destaque do leilão, que é um neto direto da Riaza. Opa, vamos ver. Romano Sete Estrelas. Deixa eu só confirmar aqui. Não, Romano eu já falei. Romano Tomeiro. Isso, estou me confundindo. O Apolo Sete Estrelas. O Apolo é o outro touro que foi também utilizado no repasse da vaca. Ah, a história é linda. A história é linda. Já é um biotipo bem moderno. Um animal de muita caracterização. Filho do USP. Um animal sensacional. E neto, neto da Riaza. Então, representante também das grandes linhagens aí das Sete Estrelas. Muito bom. Vamos passar outro lote. Vamos lá. Vamos para... Só um minutinho. Ah, o lote 27. Esse é um outro reprodutor que está com mais de mil quilos. Um filho do Pradip, que é Jabriel, de Naviraí. Numa vaca Samuque, que também puxa as linhagens do 16 e da Riaza. E ainda agrega a linhagem da Royal da Fazendinha. Touro sensacional. Com uma beleza muito grande. Um score corporal sensacional também. Vai fazer muito sucesso no leilão, tenho certeza. Esse touro, aliás, vai abrir o leilão, Zaidá. É esse touro aí que vai abrir o leilão. A ordem de entrada já está pronta. E quem quiser também, só solicitar pelos contatos da central mesmo, já pode receber a ordem, para você não ficar tão ansioso, né? É, já sabe que é a hora que você... Se você tiver interesse em apenas um... Apenas um, você já sabe mais ou menos a hora que vai entrar. É um leilão curto. Mas esse é um leilão que você quer acompanhar do começo ao fim, né? Tomara, né, Zaidá? A gente acredita que as pessoas gostem de ver a qualidade das sete estrelas. Vamos mostrar outro? Vamos lá. Estou aqui falando com o Naur Barbosa, que é gerente de marketing da Sete Estrelas. A casita, nós já mostramos, né? Não, a casita. Vamos mostrar a casita, lote 19. Mais uma matriz. Também filha do Samuque. Olha a beleza do Samuque. Linda, linda. Impressionante. Ela tem um IABCZ de 10,37, DK1, vai-prem do rei Danute. A casita, ela é representante da linhagem Musa. E o pai dela, o Samuque, que é o pai anterior também, que é 16 na Riaza. Então, aí é representante que já une várias linhagens de importância das sete estrelas. Também em 30 parcelas, né? Aliás, o leilão todo é 30? Todo em 30 parcelas. 6 duplas, mais 18, com 10% de desconto à vista e frete grátis para a maioria das localidades do país. Algumas localidades existem umas restrições de tráfego mesmo. Então, as pessoas que estão mais distantes, é interessante que elas façam uma consulta, né? E existem aquelas zonas de restrição sanitária mesmo, por causa da fitose. Então, essas não são possíveis de fazer ideia. Claro, aí não entra, não tem jeito. Não tem jeito. Só o material genético, né? Muito bem. Estamos chegando ao final da apresentação, mas dá para mostrar mais um lote do leilão na UR. Olha, eu já vi aqui hoje o João Antônio Gabriel, leiloeiro. Não sei se ele vai dividir o martelo com algum outro companheiro, mas o João Gabriel já está desde cedo aqui no nosso centro de TV, se preparando para o leilão de hoje à noite, com realização da Central Leilões. Está aqui também o Lourenço Campo, diretor da leiloeira. Eu queria mostrar o lote 23. Esse é um lote bem interessante, é um reprodutor de repasse, que traz o sangue renovado. O pai dele é o Aloca, que é dessa última importação. Então, quem precisa de um refrescamento genético, está muito fechado, é um animal de sangue renovado e a gente sabe, POI, né? O pai é POI. E esses POIs, geralmente, nos programas, como eles não têm um período de avaliação grande, Zaidan, os números deles geralmente são baixos. Agora, quando pega uma vaca sete estrelas, que tem uma altíssima avaliação, produz um animal desse, que é sangue refrescado, tem uma beleza racial fantástica e ele é Deca 1. Isso é muito raro. Nesses animais importados, é muito raro sair um animal Deca 1. Acho que dá mais tempo para você mostrar outro. Vamos lá, então. O lote 22. Essa é outra neta da Riaza. Lembra dela, Zaidan? Essa vaca aparece muito com a Riaza. A Riaza eu não lembro, claro. Parece que ela está aí de novo. E a filha dela é um dos grandes destaques do leilão também, não é só ela não. Então, ela tem uma filha também que vai ser leiloada no início do leilão. Qual que é a filha dela? Que lote que é? Vamos lá que eu já te falo. Essa é a neta da Riaza. E aí nós temos já a filha dela também participando. Teremos a filha dela participando do leilão de hoje à noite. Não tem problema, se não localizou, a gente chama outro lote. O importante é ir para o máximo possível para o leilão. Só achar o número dela aqui. Daqui a pouco, às 8 horas, horário de Brasília, aqui no canal do Boi. Ieda, lote 3. Lote 3, que é a filha dessa fêmea aí. Da Riaza. Olha só a beleza, repetindo aí, sabe? É outro animal de altíssima avaliação. A filha do Renusp, juntando o que tem de mais atual aí, um dos reprodutores mais famosos da atualidade, com a tradição das grandes matrizes sete estrelas. Então, ela é Renusp, na Riaza 8407. Você vai ter a oportunidade de adquirir a mãe dela também no leilão. Ela tem um IABCZ de R$19,46, é DK1, vai com o preenche do general da Mundo Novo e o parto previsto para outubro. 24 meses, é 19 ali, não é isso? Isso. Agosto de 2019, não tem 24. Não fez 24 meses. Essas são as superprecoces, Zaidan. Nós temos lá, as superprecoces, elas emprenham com 12 a 14 meses. O desafio é esse, 12 a 14 meses. Essa é a nova pressão de seleção das sete estrelas. Muito bem. Bom, eu estou aqui com o Naur Barbosa, que é gerente de marketing das sete estrelas. Aflito, estou vendo que ele está aflito, é doido para começar o leilão. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, vai ser um ótimo leilão. A gente tem muita ansiedade nesse momento, não é, Zaidan? Nós temos algumas palavras de gratidão. Primeiro, agradecer a essa casa, que nos recebeu de volta como se nunca tivéssemos ficado longe. E o trabalho de uma equipe espetacular não teve um mínimo detalhe de problema durante esses sete dias. Você sabe que a transmissão na fazenda e depois vem para cá e sempre fomos muito bem atendidos. Antes mesmo, as equipes de reportagem, a abertura que você e os outros apresentadores tão importantes nessa casa nos deram para a gente divulgar. A gente fica muito grato. Estamos gratos também a todas essas pessoas, a você que trabalha, que produz, que se dedica a produzir alimentos e riqueza para o Brasil. O agradecimento de coração de toda a equipe sete estrelas. Nós é que te agradecemos, viu? Você será sempre muito bem recebido aqui. Pode ter certeza. Pessoal, aguardamos vocês hoje, então, a partir das 20 horas aqui por essa casa. Canal do Boi. Valeu. Seis horas e vinte e oito minutos. Intervalo comercial, já voltamos. De olho na fazenda Nelore KR Kalsaki. Oferta a preço fixo. Vendas a preço fixo de animais Nelore. Novilhas, matrizes, reprodutores, realização da Connect Leilões. E quem vai comandar a partir de agora a apresentação e as vendas é o Luiz Tomé, da Connect Leilões, ao vivo de Londrina, no norte do Paraná. Muito boa noite, Luizão. Boa noite, meu amigo Jorge Zaidan. Boa noite aqui, né? Boa tarde para vocês aí ainda. Boa tarde, então, a todos os telespectadores que estão acompanhando com a gente aí o quadro de olho na fazenda pelo canal do Boi. Em especial, a quinta semana Nelore KR, né? Que iniciamos hoje de manhã, tá? Boa noite, horário de Brasília para todos os nossos telespectadores aqui do estado de São Paulo e demais regiões, né? Vamos dar início mostrando aí. Eu ia começar a apresentação das fêmeas, meu amigo. Mas eu vou pedir para o amigo do canal aí já esquentar o carimbo, já esquentar a almofada. Aí nós vamos estar passando alguns lotes de macho aí, mostrando um pouco dos machos aí que será... Mostrado aí durante a semana inteira, né? Mas já vamos iniciar quente, já vamos iniciar com venda. Pode colocar para nós aí o lote número 10, tá? Vamos iniciar aí a apresentação dos machos. Já temos machos carimbados, já viu? Já temos machos carimbados. Agora, iniciou agora, né? A partir das 18 horas agora, já está valendo o shopping. Quinta semana Nelore KR, ok? Então está aí o lote número 10, tá? Um filho do Jacu do Serro em Vaca Cartucho do MBA. 689 quilos, 38 centímetros de circunferência escrotal, tá? Lote 10, Deca 5 no PMGZ, tá? Não vamos perder tempo. Cadê o moço do carimbo? Pode carimbar. Pode carimbar que está vendido. Esse daí já pode carimbar, viu? E aí, isso aí, ó. Isso aí. Lote 10, então, carimbado. Jacu do Serro em Vaca Cartucho do MBA. 689 quilos, 38 de circunferência escrotal, ok? Então está aí. Vamos para o lote 11. Vamos dando sequência aí. Vamos mostrar o lote 11. Um filho do Dodge da CIT em Vaca Balão, Fiv do Serro. Tá? Lote número 12, 668 quilos, 42 centímetros de circunferência... Lote 11, desculpe, está certo. Lote 11, um filho do Dodge da CIT em Vaca Balão, Fiv do Serro. 668 quilos, 42 centímetros de circunferência escrotal, tá? Então está aí, belos animais aí. Lembrando a torama toda do Nelore KR. São animais rústicos, tá? Animais que não teve preparo, não teve trato, tá? O animal está na forma, como deve ser, né? Como deve ser. O animal já está adaptado, já vai chegar na fazenda trabalhando, procurando vaca, tá? Ó, o evento está errado ali, canal? Está errado ali, por favor. São 30 parcelas, viu? São 30 parcelas. 6 consecutivas, 6 duplas, mais 18 consecutivas, tá? Então eu vou pedir, então, para voltar o lote 10, para ficar registrado, tudo bonitinho. Volta o lote 10 para a gente aí, tá? São 30 parcelas, 6 duplas, mais 18 consecutivas. Isso. Aí, show de bola. Agora pode bater o carimbo aí, para ficar registrado tudo certinho, tá? Isso. Show de bola, show de bola. Então tá aí, o lote número 10 vendido, tá? O evento está sendo capitaneado em 30 parcelas, tá? 6 duplas, mais 18 consecutivas, tá? Se o amigo optar pelo pagamento à vista, tá? Aí tem 8% de desconto. 10% de desconto para pagamento à vista. 10%, tá? Para pagamento à vista. Comissão de 8%, tá? De praxe dos leilões de elite e dos leilões de genética, tá? Agora sim, pode colocar para nós o lote 11, então. Um filho do Dodge, da CIT. Em vaca, balão do FIV do Serro, tá? 668 quilos, 42 centímetros de circunferência escrotal. Aí, agora tá tudo certinho, ó. Já tá com preço, tudo certinho, tá? É 650 na parcela aí, o lote número 11, ok? Pode colocar para nós agora aí, na sequência, o lote número 12. O lote número 12. Um filho do Rendife, em vaca, Kiyuzan, da Goia. E outro filho do Dodge, da CIT, em vaca, balão FIV do Serro, tá? Mais dois touros aí, caráter mocho bem evidente. 676 quilos, 35 de circunferência escrotal. Outro, 614 quilos, 34 de circunferência escrotal. Carimba, carimba, carimba que esse já foi beber água. Já tá vendido, tá? Eu tava devendo o comprador do lote número 10, tá? É o mesmo comprador do lote número 12, tá? Agropecuária WKF. Agropecuária WKF. Lote 10 e lote 12 vendidos, ok? Pode colocar para nós, na sequência, agora, o lote 13. Pode colocar para nós, na sequência, o lote 13. Um filho do Jacu do Serro, em vaca Shiva da Nelore, 600 quilos, 38 centímetros de circunferência escrotal. Certo? Tá aí, Jacu do Serro, em vaca Shiva da Nelore, 600 quilos, 38 centímetros de circunferência escrotal. É isso aí, meu amigo, é isso aí. É isso aí. Flavinha tá aqui com a gente, tá o Luíde também, né? Ligações aí na mesa aí. Estamos aqui também com o Gabriel, nos auxiliando no estúdio aqui. Vamos mostrar o lote 14. Pode colocar para nós, na tela, o lote 14. Pode colocar para nós o lote 14. Tá aí, chegou o lote 14 aí. Um filho do Sudão, FIV de CV, em vaca Rondelda, bom sucesso. 645 quilos, 36 de circunferência escrotal. E outro filho do Brado, da Santa Marina, em vaca aqui, usando a goia. 600 quilos, 35 centímetros de circunferência escrotal. 29 e 33 meses esses dois touros, viu? Torama pronta, como eu tô falando. Torama pronta, 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 pra já chegar na fazenda trabalhando. Ó, esse daí, melhorou a qualidade e barateou na parcela, hein? Interessante esse daí, hein? Fica a dica aí para os amigos de casa aí. Lote interessante aí, lote número 14, ok? Pode colocar para nós na sequência o lote número 15. Pode colocar para nós na sequência o lote número 15. Um filho do Gelum, em vaca 4155, da IPB. 653 quilos, 33 centímetros de circunferência escrotal. 653 quilos, 33 de bola, esse touraço, hein? É isso aí, ó. Gelum colonial, em vaca 4155, da IPB, Flavinha. É isso aí, aí sim, hein? Então pode trazer para nós R$ 550,00 a parcela. Um biguinho corrigido, né? Animal que tá aí na sua melhor forma. Prumos corretos, né? Já vai chegar na fazenda trabalhando, produzindo e produzindo bezerro de qualidade, ok? Pode colocar para nós aí na sequência agora o lote 16. É, meu amigo, temos mais carimbadas durante o dia ainda, hoje pela frente ainda, viu? E você, ó, seja esperto. Quem chega primeiro, bebe água limpa, viu? Tá aí, ó. Lote 16, um filho do Sudão, da Mundo Novo, em vaca, balão, Fiv do Serro. E o telefone já tocou novamente, né? 602 quilos, 44 de bola. Esse tem 44 de bola. Não é brinquedo, não, hein? Quase meio metro de bola, hein? Rapaz, é fertilidade, hein? Fertilidade a toda prova aí, hein? Ê, moçada, ó. 29 meses também. Padrão esse aí, né? Nelore padrão. Vamos lá na sequência para o lote de número 17. Vamos na sequência para o lote 17. Lote 17, um filho do Jacu do Serro, em vaca, cartucho MBA, 680 quilos, 38 centímetros de circunferência escrotal. Olha aí, ó, branco, já escurecendo as extremidades aí, pescoço também, um sanglés, né? A volta mais escura ali perto do olho, característico do zebuíno, né? Do Nelore, né? Das raças zebuíno aí. Tá aí, ó. Toraz, Toraz, Toraz. 550 na parcela. 550 na parcela. Lote 17, amigo. Anote aí o lote 17, ok? Depois liga para a gente aqui. Estamos aqui com o Luíde, com a Flávia, com o Gabriel. Eu também. A gente bate escanteio e corre dentro da área para cabecear, viu? Que não pode perder de levar a genética para casa, viu? Genética KR para casa, viu? Pode colocar para nós aí na sequência agora o lote 18. O 18 é um filho do Donato de Naviraí, em vaca revoltado da CAB. 660 quilos, 42 de bola, hein? 660 quilos, 42 de bola. Ê, moçada, ó. Torama tá enxuta, tá pronta, querendo vaca, ó. Ó como caminha, ligeiro, caminha fácil, né? Não tem adaptação nenhuma, né? Já chega na sua propriedade, desembarca já procurando vaca. Desce do caminhão procurando vaca. Ê, moçada, ó. Negócio bom passando aí na tela aí, ó. 650 na parcela. Pode colocar para nós agora aí o lote número 19. Pode colocar para nós o 19. Tá? Um filho do Alux da Santa Marina, em vaca Gomuca, TE da Sabiá. 661 quilos, 39 centímetros de circunferência escrotal. Um décado aí, hein? Ó, 31 meses, quinhentão na parcela. Baixou a parcela, hein? Baixou a parcela, tá ficando fácil para o amigo levar a qualidade para casa aí, hein? Torama, lembrando, gente. Essa torama é rústica, bruta, tá em sistema de pasto. Não teve trato nenhum. Se tivesse colocado esses animais no trato aí, 60 dias, 90 dias aí antes do evento, vocês iriam ver como é que ia estar essa torama, né? Agora não. Essa torama foi tirada do pasto, feita um toalete e tá aí para os amigos aí, ó, tá? Então já vamos trazer aí o lote 20. Lote 20 na sequência. Tá? Dois... É uma dupla agora, hein? Ó. Dodge da Seite em Vaca Balado LM do Serro. Meu celular já tocou aqui. Meu celular já tocou, eu acho que tem novidade. E o outro é Oficial da Santa Marta em Vaca Balão Fiv do Serro. 600 quilos, 39 de CE. 589 quilos, 37 de CE. Ô, moço do carimbo! Carimba! 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 Carimba que tá vendido! Pode carimbar! Aê! É isso aí, ó. Lote 20, então, registrado. 650 na parcela, tá? 30 parcelas vendido o lote 20. É isso aí. Agropecuária WKF. É isso aí. Muito obrigado pelas compras aí. E tem mais coisa boa. Tem mais coisa boa. Fique linkado com a gente aí, hein? Tá aí, então, lote 20. Dois toraços aí também, carimbados, né? 29 meses, hein? 29 meses. 38, 37, 39 de CE. Tá? Pode colocar pra nós na sequência aí agora o lote 21. Pode colocar pra nós na sequência o lote 21. Ih, rapaz. Esse daí, se não foi ainda, ó. Já fica a dica aí pra agropecuária WKF, hein? Olha aí, ó. Lote 21 aí, ó. Não pode perder, hein? Um filho do Falcão da Camparino em vaca Lufo T.E. da Carpa. 665, 37 de circunferência escrotal. Outro filho do Irtan da Quilombo, que é um filho do Jamanta em vaca Dependurado GB. 638, 35 centímetros de circunferência escrotal. Toraços também aí, hein? Dois toros aí, caráter mocho aí, evidente aí, né? Um ali com um pouquinho de calo, né? Mas a gente vê aí pelo formato da cabeça aí o caráter mocho, evidente nesses dois animais, né? Então tá aí, lote 21. Anote o lote 21 também aí, ok? Pode trazer pra nós na sequência o lote 22. Pode trazer pra nós na sequência o lote 22. E o celular tá disparando aqui, ó. Ah! É isso aí, é isso aí. Ó, pode colocar... Ah, bom, lote 22 chegou aí já, né? Lote 22. Um filho do Renuspe em vaca Lakishman Colonial. 610, 37 kg de CE. O outro é filho do Halux Santa Marina em vaca Saulo Teé do Serro. Halux, que é um filho direto do Quark, viu? 610, 37 kg de CE. 609, 38 kg de CE. Olha aí, ó. Um quilinho a menos e uma CEzinha a mais aqui. Um centímetro a mais, hein? Show de bola, hein? Muito parelho esses dois animais, hein? Então tá aí o lote 22. O amigo anote aí também o lote 22. Lote 22 a R$ 650,00 na parcela. Pode trazer pra nós aí o lote 23. Ok? Pode trazer pra nós aí o lote 23. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Ó, comprador dos machos aí, agropecuária WKF, hein? Dos três lotes. Comprou três lotes aí com a gente, hein? Ó, ó o touro aí, ó. Esse aí é o famoso Barroso, né? Tem gente que chama essa pelagem Barrosa, né? É um cinzentão. Ele meio que não decidiu ainda pra que cor que ele quer ir, pra que lado que ele quer ir, né? Mas ele já tá escurecendo ali já, ó. Sanglés também ali, carácter mocho bem evidente também, né? É isso aí, ó. Quem tá nos acompanhando lá é meu amigo Robinho também, viu? Robinho tá lá. Ê, Robinho. Garrado, né, Robinho? É isso aí, Robinho. Ó, um filho do Grimalde Fiv do Pingado em Vaca Tecelão da Santa Marta. 600 quilos, 36 centímetros de circunferência escrotal. 29 meses, hein? 480 apenas na parcela. Opa, opa, opa. Ficou fácil, hein? Tá fácil esse touro aí, hein, gente, ó. Será que baixaram o preço dele só por causa dessa pelagem aí? Tirou o couro, a carne é da mesma cor, hein? Tirou o paletó, a carne é uma só, viu? Ê, moçada, ó. Tá aí, ó. Oportunidade passando na tela, viu? Lote 24 na sequência. Pode colocar pra nós aí o lote 24. Um filho do Batuta do Nelórica R, aí, ó. Crioulo da Nelórica R, né? Olha aí, caráter mocho, evidente. Mochinho, mochinho, mochinho. Cabecinha de cobra aí, ó. Umbiguinho corrigido. Custeludo esse danado, hein? Custeludo, hein? É, ele é PC, tá? Vamos deixar bem frisado aqui. Ele é PC. 622 quilos, 37 de circunferência escrotal. PC por papel P.O. por direito, hein? Muito bom esse touro, hein? Muito bom esse touro mesmo, viu? 650 na parcela, tá? Pode colocar pra nós aí na sequência agora. Vou mostrar a fartura agora. Pode colocar agora o lote 25. Um, dois, três, quatro touros. Quatro touros PC. Tá aí, ó. Hirtan da Quilombo, Jacu do Serro, mais um filho do Jacu do Serro e outro filho do Batuta, do Nelore K.R. 570 quilos, 36 de CE. 582 quilos, 39 de CE. 600 quilos, 38 de CE. 555 quilos, 35 de CE. Tá aí, ó. Quatro touraços aí. 450 na parcela. Ê, moçada. Aí eu vou falar uma coisa pra você. Aí nós só mostramos fartura. Não entendi por que baixou essa parcela, viu? Tem toura aí que separada aí era 650 conto, viu? Só juntou o volume pra ficar mais fácil aí. A dinâmica aí pro amigo aí completar a carga facinha aí. Mas, ó. Torama bruta, hein, gente? Torama bruta, bruta mesmo, viu? 29 e 31 meses aí. Vai dar 29 meses na média essa torama, viu? Ó, show, hein? Ó lá, 576 quilos na média, 37 de CE na média, hein? Ê, moçada, ó. Não deixa passar desapercebido, hein? Não deixa passar desapercebido. Torama boa mesmo, hein? Já ponto de bala. Já chega na fazenda, já desce do caminhão cobrindo vaca, viu? Ê, moçada. Ó, 450 na parcela. Anota aí o lote 25, tá? Pode trazer pra nós na sequência o lote 26. Vai vir mais uma dupla aí agora. Dois filhos do Batuta do Nelorica R. Mais dois PC, tá? 608 quilos, 36 de CE. Ó, e Torama bruta, viu? Ê, moçada, ó. Chique essa dupla aí, hein? Chique, chique mesmo, hein? Ó, 608 quilos, 36 de CE. E o outro 600 quilos, 35 de CE. Torama tá enxuta, moçada. Tá no jeito, procurando vaca. PC, tá? Nelor e... São PC aí, tá? Pode colocar pra nós agora o lote 27. O lote 27. Mais uma mostragem aí agora. Dois filhos do Falcon. Falcon da Camparino. Um em vaca chiva, o outro em vaca pilão. 560 quilos, 35 de CE. 573 quilos, 38 de CE. Tá aí, ó. Mais dois toraços aí também, né? Esses aí, Batoque, né? Batoque aí padrão, né? Tô, Nelor e padrão, mas com Batoque aí de chifre, né? Branco, branco, branco. Tá aí, ó. Dois PO. Esses são PO, viu? Esses são PO. Lote 27, tá? Tá aí, ó. Bom, nossos telefones estão estampados aí no vídeo, tá? Operadora 43, 33, 7, 2, 11, 11. Ou pelo nosso WhatsApp, 0, operadora 43, 9, 9, 9, 5, 8, 0, 2, 41, tá? Pode colocar o lote 28 pra nós aí. Mais uma dupla. Um filho do Jacu do Serro em Vaca 41, 5, 5, da IPB. 646 quilos, 37 de bola, hein? O outro é um filho do Dodge, da CIT. Seite, né? Seite. 609 quilos, 39 centímetros de circunferência escrotal. Ó, tem 31 com 39 de bola. É esse de trás aí, ó. Certeza que é esse de trás ali. Aí, ó. Da frente ali agora. Ih, moçada. Ó o lote 28 aí, ó. Abaixou a parcela, hein? Opa, opa, opa. Ó. Ficou bom o negócio aí, hein? Ficou bom o negócio aí, hein? Quase preço de bezerro tá saindo esses dois tours, hein? Ó. Lote 28, PO os dois, hein? PO, 646 quilos, 37 de circunferência e 609, 39 centímetros de circunferência, hein? Ficou muito bom, hein? Pode colocar pra nós na sequência aí agora o lote 29. Lote 29. Do lote 29, eu vou depois pular, vou fazer uma amostragem de umas fêmeas aí também, viu? É, Grimalde, Fiv do Pingado, em Vaca, JN, Furtado, tá? 617 quilos, 39 centímetros de circunferência escrotal. Torasso também aí, já escurecendo as extremidades também aí, 31 meses, viu? 31 meses, tá? Torama tá pronta. Tá pronta, pronta, pronta. Vamos mostrar a fartura? Quero ver se dá tempo de eu mostrar um pouco de fêmea. Coloca o lote número 1. Coloca o lote número 1 pra nós. Vamos mostrar a fartura agora. Vou mostrar um pouco das fêmeas. Tá aí, ó. Lote número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 são as matrizes. Deixa eu ver se não tem mais na outra folha aqui. 6. 6 são as matrizes do lote 1. Caráter mocho evidente aí também, tá? Landalda de Gênio, em Vaca, Rondelda, Bom Sucesso. Irtanda Quilombo, em Vaca, Nuno, do Arco Verde. Lakishman Colonial, em Vaca, Jidari, L. Vera. Oficial da Santa Marta, em Vaca, Balão, Five do Serro. Lakishman Colonial, de novo, em Vaca, Lucro, da Toca, MS. E Irtanda Quilombo, em Vaca, Ipadiru, Five Arroio. Ok? Duas delas aí já estão com prenhês confirmada, viu? Duas delas aí já estão com prenhês confirmada. Eu conheço muito esse tour, hein? Uma tá prendo do Comodoro de CV, com previsão de parto para janeiro de 2022. E a outra tá prendo de monta do Curitibano Nelore KR, desde fevereiro. Ok? Então tá aí, ó. Seis matrizes aí no lote número 1. Pode colocar para nós aí o lote número 2, mais 1, 2, 3, 4, 5 fêmeas. 5 fêmeas, lote número 2. Gelum Colonial, em Vaca, 41, 55, da IPB. Orvieto da Integral, Orvieto, Five Integral, em Vaca, Hercúleo, de Garça. Gelum Colonial, em Vaca, Renhuspe. A outra é direto, filha do Renhuspe, em Vaca, Iveco, 3, da Mafra. E outra, filha do Irtan, da Quilombo, em Vaca, Lacre, Five, L, Cansado. Ó, nesse lote aí também já tem uma que já tá com prenhês confirmada. Do Comodoro também, hein? Comodoro, Five... Comodoro de CV. Previsão para janeiro de 2022. Também, tá? O Comodoro, que é armador em Vaca, Jaguarari, né? Tá aí. Lote número 2. Vamos para o lote número 3 agora. Lote número 3, 3 fêmeas. Sudão, da Mundo Novo, em Vaca, Macho, do Arco Verde. Truque, da Alô Brasil, em Vaca, Renhuspe. E Coronel, da Camparino, em Vaca, Ciangon, Five, Neloporã. Tá? 27 meses aí, 21 meses aí, né? Novilhada aí, ó. Novilhada aí. Então tá aí. Com isso, eu encerro a apresentação aqui. Lembrando que nós vamos ter mais uma entrada hoje ainda no programa na Batida do Martelo. Amanhã, vários flashes também durante o dia. Temos entradas 8 horas da manhã, depois às 11 horas, depois a 1 hora da tarde. Temos várias entradas aí também. Mas o amigo, fique à vontade. Entre no site da Connect Leilões. Os telefones estão aí estampados também aí. Lá você tem o catálogo dos animais, dos machos, das fêmeas. Tem os vídeos, a playlist dos animais, onde você pode consultar com calma os animais. Mas ligue pra gente aqui e confirme o seu lote, porque a modalidade de shopping nos dá esse conforto. Mas quem chega primeiro bebe água limpa, né? Como você não tem disputa, é só você entrar e escolher o seu lote e carimbar, ok? Então tá aí. Temos mais uma apresentação hoje aí. E temos mais lote pra ser carimbado, viu? Nosso cliente tá linkado aqui com a gente na mesa aqui, viu? Devolvo pra você, meu amigo Jorge Zaidan. E mais uma vez, obrigado pelo espaço aí pra gente apresentar aí a semana, quinta semana Nelore KR. Valeu, obrigado Luiz Tomé, Luizão. Amanhã tem mais, viu Luizão, aqui no Mais Pecuária, de olho na fazenda, Nelore KR Calçac. Intervalo comercial, já voltamos. Mercado do Boi Gordo parado nesta segunda-feira, segundo o relatório da Scott Consultoria. Antes de passar os preços, vamos ver a análise de mercado de hoje. Bom, tomando como referência a Praça Paulista, o cenário hoje foi de estabilidade nas cotações, visto que boa parte dos frigoríficos estiveram fora das compras, avaliando aí o consumo de carne bovina no mercado interno e assim, traçando estratégias de compras ao longo da semana. Outro ponto é a chegada da segunda quinzena do mês, período sazonalmente de consumo interno mais fraco. E somado também às programações de abate mais confortáveis, sustentaram esse cenário. Destaque de hoje ficou para o sul de Goiás, onde a oferta melhores é de animais na região, somado ao escoamento lento de carne bovina, os preços do boi e da vaca gorda recuaram R$ 2,00 por arroba na comparação feita dia a dia. Já no sudeste de Rondônia, o cenário foi diferente. De ofertas restritas, escala de abaixos curtas de no máximo 3 dias úteis, resultaram em alta de R$ 2,00 por arroba para o boi gorda e para a novilha gorda. Bom, esse foi o destaque do fechamento desta segunda-feira. Muito obrigada a todos pela atenção e até a próxima. Muito obrigado, Tainá Drugovic, analista da Escola de Consultoria. Poucas mudanças nos preços hoje. A Tainá resumiu bem o mercado abrindo a semana. Vamos ver os preços da região sudeste, onde não tivemos nenhuma alteração. São os mesmos da última sexta-feira. Esse preço é à vista, já com descontos dos impostos. Barreto-Seara-Satuba mantiveram os R$ 299,50. Na região sul, mesmo cenário, mesmo cenário. Sem alteração de preços no noroeste do Paraná, no oeste de Santa Catarina, oeste do Rio Grande do Sul e em Pelotas. Mesmo cenário, exceto algumas mudanças. Vamos para Goiás e Mato Grosso do Sul. A Tainá lembrou o sul de Goiás, que hoje teve uma queda de R$ 2,00 na Arroba. E em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, queda de R$ 1,00 na Arroba. Nas demais praças, 0 a 0. Mato Grosso também, 0 a 0 hoje, sem alteração na capital e nas regiões. A região nordeste, apenas uma alteração, que foi a queda de R$ 1,00 por Arroba no oeste do Maranhão. E na região norte, em Rondônia, a Tainá também destacou uma alta de R$ 2,00 na Arroba, na região sudeste do estado de Rondônia, R$ 287,50 a Arroba, esse preço à vista, já com o desconto dos impostos. E uma queda de R$ 1,00 no sul do Tocantins. Nas demais regiões do norte do país, 0 a 0, sem alteração nesta segunda-feira. Daqui a pouquinho, agora são 7 horas, às 8 horas, no horário de Brasília. Você tem aqui, depois de, na batida do martelo, o leilão das sete estrelas. Patrimônio genético das sete estrelas. Já tivemos uma apresentação belíssima de reprodutores e doadoras Nelore. O leilão será no formato virtual, transmitido do Espaço Gourmet do Canal do Boi, em Campo Grande. Lá está o nosso companheiro Eder Campos, que vai trazer mais informações do leilão de hoje à noite. Muito boa noite, Eder. Olá, Zaidan. Boa noite a você. Boa noite também aos amigos que acompanham o programa Mais Pecuária nesse momento, aqui pelo Canal do Boi, né? E a gente está, justamente, aí há poucos minutos desse leilão, que, para a gente, né? A gente esperou aí dez dias para ele acontecer. Não, esperou muito mais, né? Porque nós esperamos a volta das sete estrelas ao cenário da pecuária, que agora volta e volta. Olha, lá em cima, na prateleira de cima, com muita qualidade, com muita genética, de muita consistência, viu? O evento começou no dia 10, agora de maio, segue até hoje, dia 17, quando teremos o leilão de encerramento. Mas olha só a boa notícia, Zaidan. Tudo que estava à disposição no shopping para venda foi-se. Que bom, né? Que o Brasil agora vai ser regada com essa genética sete estrelas, viu? Que bom. Liquidez na venda dos animais, né? No shopping. E hoje, o leilão. O leilão são animais à parte, viu? Eu estou com o Naur Barbosa aqui, da assessoria de marketing do evento. Fez um grande esforço para que esse evento acontecesse com grande sucesso. E o Naur está aqui conosco justamente para falar, né? Dessa evolução do evento nesses dez dias, praticamente, viu? Embora são sete dias na sete, mas são praticamente aí dez dias de trabalho, porque nós começamos divulgando um pouquinho antes, eles estiveram conosco aqui, mas na verdade a preparação é anterior também, né? Tem isso ainda. Naur, boa noite para você. Eu estava dizendo e você acompanhando, a gente estava conjecturando essa conversa agora há pouco, né? De que a expectativa, a espera não foram só sete dias, dez dias, não, né? Uma expectativa de que a sete voltasse para o cenário pecuário até que, enfim, está de volta. Que bom, né? Que bom para todo mundo, né? Boa noite a todos, Éder. É um grande prazer dar esse tipo de notícia, né? A gente ficou bastante apreensivo. O preparativo de um evento dessa magnitude, você sabe que é muito longo, bastante desgastante. Todas as equipes estavam envolvidas nisso, a equipe da Fazenda, as assessorias, vocês aqui que nos acolheram com tanto carinho, como eu disse agora há pouco para o Zaidan, nos receberam como se nunca tivéssemos estado distantes. É verdade. É, nós temos um agradecimento muito grande a toda essa equipe dessa casa, estamos muito felizes, vendemos tudo que tínhamos ofertado a preço fixo e esse leilão, Éder, ele é exatamente porque nós não conseguimos precificar esses animais. mais, então, nós deixamos para o mercado dizer o quanto vale o patrimônio genético sete estrelas. É, e o melhor, né? É o melhor. É quando o mercado diz quanto vale, quando o mercado põe preço, quando reconhece o trabalho feito de seleção genética das sete estrelas. E aí, é o presente para aqueles que estavam aguardando o melhor do melhor, né? É o melhor do melhor. Não que o que foi colocado no mercado, no shopping, seja o melhor, mas aqui é o seguinte, foi aquele trabalho que foi depurado. E a gente sabe que a pecuária passa justamente por essa pressão de seleção, por essa depuração, para chegar em níveis cada vez mais altos. E a gente está trazendo agora aquele trabalho feito com muito esmero, com muito cuidado, com muito critério, né, Naur? 33 anos de seleção, descendendo das grandes campeãs nacionais, Éder. É verdade. Esse trabalho começou muito bem e evoluiu. E hoje vocês vão ter oportunidade, nesse leilão, de conhecer o trabalho atual das sete estrelas. Que está maravilhoso, por sinal, viu? Nós vamos ter no leilão 22 fêmeas e 7 reprodutores. As fêmeas nós temos nuvilhas superprecoces, 7, nós gostamos de 7, né, Éder? 7 nuvilhas superprecoces, 5 nuvilhas da geração 2018, 10 vacas que representam as grandes linhagens das sete estrelas, com produção comprovada, inclusive com filhas e um filho que vai estar no leilão. Nós vamos ter neto da Riaza, nós vamos ter neta da Riaza, que está com uma filha no leilão. Então, hoje, é assim, um panorama geral da história das sete estrelas e do que ela vai representar, do que ela representou durante todo esse tempo e o que ela vai representar daqui para frente na pecuária nacional. Alô, só para a gente finalizar, né, você que acompanhou de perto todo o trabalho, essa retomada agora das sete estrelas, você, resumidamente, sai satisfeito com o trabalho executado nesses sete dias de trabalho, com o resultado que teve, a resposta que teve dos pecuaristas do Brasil que buscaram a genética das sete estrelas? Éder, nós estamos extremamente gratos pela receptividade que nós tivemos pelo país. Mais de 12 estados levaram nossa genética, Éder. A sete estrelas voltou a ser distribuída pelo país todo. Maravilha. E hoje, na noite, vai ter mais, viu? Daqui a pouquinho, depois do Nabatido Martelo, programa hoje curtíssimo, só tem meia hora, para dar lugar a esse evento de encerramento das sete dias nas sete, viu? É um leilão de encerramento, tem um leilão curto, viu? 22 animais, só Zaidan, fêmeas e sete machos, né? É um leilão bem curto, bem rápido, então não pode piscar. Zaidan, obrigado, Naur. Fica ligado. Obrigado, Éder. Obrigado, um abraço. Fica ligado você que está acompanhando aqui a programação do Canal do Boi, logo mais após o Nabatido Martelo, exatamente às 20 horas, hora de Brasília. É o seu compromisso, o seu encontro com as sete estrelas. Zaidan. Valeu, obrigado, Éder. Bom programa daqui a pouquinho. Nós já estamos na reta final do Mais Pecuária de hoje. Mais uma vez, de São Paulo, da BBM, a Sara Kirchhoff, agora os indicadores de preços agropecuários do mercado do milho. A oferta restrita mantém os preços em alta. Como é que fechou o mercado do milho hoje, Sara? Zaidan, apesar da queda registrada no dia, a cotação do milho segue fortalecida em diferentes partes do Brasil. E eu vou começar destacando o indicador CPA para Campinas e região no interior de São Paulo, que hoje aponta para uma desvalorização de 0,26% no preço do cereal. Com isso, a saca de milho em Campinas, interior de São Paulo, aparece em R$ 101,08. Uma queda no dia e uma alta de 1,32% no acumulado do mês de maio. E os consultores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, eles destacam nesta segunda-feira que as chuvas foram registradas em algumas regiões produtoras de milho no país na última semana. As precipitações, no entanto, segundo eles, ainda ocorreram de forma insuficiente para sanar as preocupações em relação ao déficit hídrico, especialmente no Paraná, Mato Grosso do Sul e também em algumas áreas do sudeste. Assim, os vendedores consultados pelo CPA, eles seguiram atentos à questão dos impactos do clima e também continuam retendo, a oferta continua sendo restrita e evidentemente isso mantém os preços em alta, como tem acontecido ao longo dos últimos tempos. O indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias lá para o Rio Grande do Sul, para a cidade de Vacaria, mostra uma alta importante hoje no preço do milho. A valorização é de 2% no dia, 11,5% no acumulado do mês e a saca aparece em R$ 102,00 em Vacaria e região no interior do Rio Grande do Sul. Em relação ao preço do frango congelado no estado de São Paulo, hoje não há nenhuma variação nas cotações e o quilo do frango congelado aqui no estado paulista continua no mesmo patamar, em R$ 7,11, com uma alta acima de 8% no acumulado do mês de maio, segundo informação do indicador CPA. Já o indicador para o preço do suíno vivo, mais uma vez, traz desvalorização em todas as regiões pesquisadas. Todas as praças pesquisadas pelo CPA têm quedas expressivas nesse início de semana. E eu destaco o estado do Paraná, onde o preço do suíno vivo tem queda de quase 4% nesta segunda-feira, 3,93% e o quilo em R$ 6,36. A desvalorização do animal vivo em maio aparece em 15% no estado paranaense. E a gente mostra então essa queda diária de quase 4% do preço do suíno vivo no Paraná. Em algumas outras regiões, a desvalorização chega a ficar acima dos 8% nesta segunda-feira, que é o caso do estado de Minas Gerais, por exemplo, onde o recuo é de 8,82% no dia e 17% no acumulado do mês. E aqui no estado de São Paulo, no acumulado do mês, a queda do animal vivo já passa de 21% agora em maio. Enquanto isso, o preço do bezerro em Mato Grosso do Sul tem valorização nesse início de semana. O indicador Exalc BMF Bovespa aponta para uma alta de 0,46% no dia. E o preço do bezerro sobe para R$ 3.138,33 por cabeça, diminuindo um pouquinho da queda no acumulado do mês, que agora aparece em 1,05%. E a rouba do boi gordo no estado de São Paulo abre a semana com uma desvalorização, segundo o indicador CPEA. A queda registrada no dia é de 1,24% e a rouba recua para R$ 303,20. A queda no acumulado do mês está em 3,12%. Diferente da rouba do boi gordo no mercado futuro, que traz alta em quase todos os vencimentos agora negociados para 2021. E eu destaco o mês de outubro, mês referência para o mercado do boi gordo, que tem elevação na B3 Brasil Bolsa Balcão na sessão desta segunda-feira. A valorização do vencimento de outubro é de 1,75% e a rouba para o período avança para R$ 337,75. E como eu disse, praticamente todos os contratos negociados para 2021 mostram elevação nesse início de semana. Encerrando a participação por aqui, Zaidan, boa noite para você, boa noite para você de casa e até amanhã. Boa noite, Sara. Obrigado pelas informações. Até amanhã. Boa noite a você também. O Mais Pecuária volta amanhã às 10h para 5h no horário de Brasília. Eu volto antes às 11h30 no canal do Boi News. Agora, terra pecuária, depois Eder Campos e tudo do leilão de hoje à noite. O primeiro patrimônio genético das sete estrelas. Boa noite, bons negócios e até amanhã. Boa noite.